meus irmãos, prestem atenção nessa live hoje você vai conhecer o profeta pai Bebeto, é, com ele não tem conversa fiada, viu, ele revela tudo ele revela tudo, eu acho que ele é bem tio entre aspas do pastor Jesus César, pai Bebeto revela tudo CPF, RG, identidade, nome de cachorro, nome de gato olha, revelação é com pai Bebeto e outra, se você discordar dele aqui na live, você vai ser chamado chamada de pulga da mula de balaão povo abençoado, bom dia, boa tarde, boa noite sejam todos bem-vindos ao canal Erick Ribeiro o canal que não é língua, mas está na boca do povo um abraço a todos aí deixa eu tomar um gole de água aqui na minha caneca de 8 mil reais essa água é boa, viu, não prei hoje o garrafão 257 reais o garrafão de água que eu compro aqui melhor do que em Dayá, é outra água aí, viu de fora, importada rapaz, hoje vai ser uma maravilha essa live aqui, viu pai Bebeto vai revelar, viu ei, quem que tá aí? hoje, nosso amigo profeta de novo, eita, meu Deus é, Raul X quem quer revelação aí? hoje, nosso profeta, homem de Deus pai Bebeto vai revelar aqui na live é vai revelar aqui, não tem conversa com essa de chá não tem conversa não tem conversa fiada com pai Bebeto aí o nosso querido profeta um abraço e um beijo para o profeta e pai Bebeto Deus lhe abençoe, pai Bebeto viu, a gente vai aqui reagir a seu vídeo aqui dando palavra para esse povo aí para esses carnudos é pai, tem parecido profeta igual a pai Bebeto aí, viu é pai Bebeto é profeta tem que ter profeta igual a ele, viu vamos aqui, viu é Andréa Terceira, Eliane, Deus abençoe Alessandra, Carla é Sirleia, Deus abençoe Eli, Eli, Nilva, Deus abençoe Mirian, olha a nossa amiga Alessandra tá aí, ó Rose, Sampaio é Diva, Deus abençoe Diva a Maria também, né Cláudia, Giane Maísa, minha amiga é Matilde tá aí também Priscila, Jaciane também tá aí William Solvete Eliane, Suene Ruti é PS Silva Deus abençoe Gilberto Lima Elenir também Catila tá aí Filha do Rei Felipe Cunha tá certo vamos lá aí vamos lá vamos lá vamos lá é é Feliciana é Feliciana também deu aí deixa deixa aí Deaulice Deaulice, né é Jaciane Campos Edivaldo tá aí Coelha tá aí também Guto Maranhão quem manda um abraço pra você é Chico Boca de Trombeta aí tá certo, meu amigo Diane a estreia, minha amiga Deus abençoe professora Rúbia a irmã Alessandra tá aí também viu meus amados eu queria dizer aos moderadores Jesus Além das Núvias um abraço, meu amigo Maria Deus abençoe aí, viu e meus amados eu queria dizer aos moderadores aí qualquer pessoa chegar ofendendo aí vocês pausem não ocultem não, viu ou vocês pausam ou vocês me avisam se vocês pausarem você diz ó Eric eu pausei porque ele tava abusando aí quando voltar da próxima vez vocês me avisam que eu mesmo quero ter o prazer de bloquear eu mesmo tá certo eu faço questão de ter essa honra então os moderadores não bloqueiam não tá certo quem quiser pausar aí chegar abusando pausa e aí você me avisa ó Eric tal pessoa aí tá me abusando aí a gente eu mesmo bloqueio pra ter esse prazer aí viu Fernando Deus abençoe Hamilton Deus abençoe aí também viu Rubia de Fatma ó Marisa quero voltar a ser moderadora depois a gente coloca aí Giovanna Deus abençoe Priscila Deus abençoe Lúcia minha amiga Maria Neide um abraço um abraço minha querida Matilde Deus abençoe Luciene Ruth Bizerra tá aí também tá bom Rubia de Fatma né Eliane também tá aí Eleni Aciane tá aí quem é que tá mais aí Eliane Chuli tá aí também né tá aí também Simone Deus abençoe a estreia minha amiga Deus abençoe Deus abençoe Morena Tropicana também né Deus abençoe minha querida Lúcia professora tá aí tá aí Hamilton vamos lá vamos lá tô assistindo na TV Dalva tá dizendo aí viu vamos ver aqui esse 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 profeta aí viu Pai senhor Aguinaldo Deus abençoe meu querido viu Eliane Luz 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 Mairi Deus abençoe viu Hermeson Hermeson né Deus abençoe Gilda Deus abençoe aí viu Graziella Deus abençoe viu Graziella né Graziella tá aí também Luciana tá aí também amém Luciana Márcia também aí é Sandro Max Deus abençoe Ruth Barroso também policial tá aí também meu amigo policial aí Alessandra tá aí Luísa tá aí também é é Ideraldo Érica Costa Neide Josefa Rafaela Berenice também tá bom vamos lá conhecer nosso profeta aí olha veja só viu veja só viu veja só com ele não tem colher de chá viu olha ele tá aqui ele tá aqui é isso aqui mas eu vou mostrar aqui só uma introdução dele aqui viu pra vocês sentir quem é viu só pra vocês sentir quem é eu vou mostrar aqui uma introdução dele aqui só uma palinha tem uma palinha pronto vou mostrar uma palinha dele pra vocês aqui uma palinha só viu uma palinha só dele pra vocês aí viu só uma palinha pra gente ver aí só pra vocês ter o sabor de conhecer ele aí viu só uma palinha de nosso querido pai Bebeto aí viu ele é esse aqui viu pra você ver ele é esse aqui rapaz minha irmã Ruth Mariano Priscila Moreira Deus abençoe Iva Deus abençoe ele é esse aqui viu 70 reais de depósito amanhã ou na terça eu quero que você me ligue você que vai fazer o propósito e tá no propósito se você não tá não adianta me ligar pra me ligar pra quê pra falar de abobrinha pra falar o que da novela pra quer oração oração você pede de qualquer lugar pra falar o que pra me contar uma história você quer a minha ajuda o Emmanuel o Emmanuel vai ver se eu tô na esquina cara vai ver se eu tô na esquina filho do capeta é só falando assim filho do diabo sai da minha liza e praga ruim filho do capeta demoniado tá fazendo o que aqui não ajuda não faz piques não faz nada e vem pra cá me fala eu te devo alguma coisa ah sai fora ô pulga da mula de baral quem que é a sua opinião rapaz você acha que vai parar o meu povo você acha que a sua palavrinha vai parar o meu povo meu povo vai te escutar meu povo é convertido se você colocar mil reais no altar Deus vai te dar cem mil cem se você colocar dez mil no altar Deus vai te dar numa base de quinhentos a seiscentos mil pronto essa aí é uma palinha que eu coloquei pra vocês aí do pai Bebeto a gente vai aqui hoje acompanhar uma live dele ao vivo vou colocar aqui pra vocês vai ser Isabel é coisa de é coisa de outro mundo sobrenatural aqui viu tá certo é sobrenatural vamos lá pai Bebeto aqui viu um abraço aí pro meu amigo pai Bebeto aí um beijo aí pai Bebeto Deus abençoe pai Bebeto é gente boa viu eu gosto dele eu gosto dele ele ele é espertinho mas aí é gente fina olha aqui olha aqui olha aqui ele tá aqui né irmão a live né é a live deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui o negócio aqui peraí 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 deixa eu ver aí deixa eu ver aí calma calma não é isso aí não que é isso isso aí tá fraquinho demais é a outra é a outra eu quero a outra dele aqui a outra a outra live essa daí essa daí a gente vai acompanhar outro dia a de hoje eu quero outra live aí pai Bebeto viu outra live aí sua pronto agora vou pra live certa pronto agora sim cadê é cadê aí cadê não é a mesma é é a mesma mesmo vamos lá vamos lá meus irmãos essa daqui mesmo eu tava me confundindo mas essa daqui mesmo viu vamos ouvir aí viu vamos ouvir aí hoje hoje vai ser bom aqui viu vamos entrar lá e vamos compartilhar rapidamente eu vou botar vou botar logo aqui no whatsapp eu vou botar no whatsapp aqui vou botar no whatsapp logo aqui pras pessoas que já abriu o whatsapp profeta eu vou entrar olha presta bem atenção eu quero alguém entrou com a página aí agora entraram com a página aí agora entraram com a página aí agora o pessoal que tem página eu bota não tem mil não vou botar na página não deve nada ninguém bota na página logo vamos lá Deus de poder Deus forte leão da tribo de judá vamos lá você que tá entrando na página agora uma boa noite você pode compartilhar agora compartilha três vezes eu vou entregar vou entregar agora o youtube tá aberto o canal do youtube também tá aberto eu quero eu quero peço pelo menos irmão aí que respeite o nosso profeta pai bebeto porque pai bebeto tá com os dentes tem um problema o dente dele tá furado entendeu aí de vê-lo é complicado entendeu dente furado você fazer live com dente furado não é brincadeira não viu você fazer live com dente furado não é brincadeira não então aí você esconde ele você respeita aí viu obrigado aí William Deus abençoe aí viu meu amigo Deus abençoe aí viu William Sorveto olha tá certo meus irmãos viu ligue não de vez em quando ele mas isso aí é dente furado viu tá certo é pra vocês ficar logo por dentro do que tá acontecendo viu vamos lá pai bebeto arreio o cajado aí revele tudo aí para a gente no facebook no canal tá aberta a rede social tá toda aberta vamos lá tá toda aberta a rede social só não produz nada mas boa noite pra você que tá chegando eu quero fazer um propósito com 12 pessoas 12 12 12 pessoas agora eu quero só 12 você vai entrar no meu whatsapp agora você tem coragem de entrar você não tem coragem não é manda um áudio com a sua avó pra ele saber que é você e fala profeta amanhã eu tô nesse depósito dos 70 do desmanche já recebeu o vídeo semana passada e vou fazer amanhã manda pra mim agora 12 pessoas meu deus é muito forte eu vou continuar entregando eu vou continuar entregando assim aqui agora os nomes que tá chegando aqui o áudio eu vou entregando o senhor manda dizer que aquela mulher parou de fazer a demanda contra você tá segura na mão do senhor e vai marchando orando clamando que a vitória é certa e o senhor manda dizer tenha paciência espera no senhor tá meu deus é muito forte é muito forte manda no whatsapp rapidamente no whatsapp entra aí setentinha viu 12 pessoas com 70 no whatsapp 12 pessoas com 70 no whatsapp o propósito do desmanche viu cida Deus abençoe irmã cida aí todo mundo tá chegando aí irmã cinda também é que Deus abençoe aí também viu é o propósito é que Rodrigo Deus abençoe aí viu é é que tá aí vamos lá vamos lá vamos lá continuar pai bebê tá aí arreia o cajado aí pai bebê sem pena nesse o príncipe da paz maravilhoso conselheiro é esse Deus que nós clamamos é esse Deus que nós buscamos é esse Deus que nós oramos é esse Deus que nós colocamos a nossa vida nas mãos dele senhor pai querido pai amado senhor da glória toma a vida do teu servo agora em tuas mãos o John toma ele em tuas mãos senhor toma o John em tuas mãos ai a cama ui acampa anjo a direita e a esquerda do John coloca anjo a direita e a esquerda pra guardar e proteger a vida dele a vida dos filhos dele o casamento dele e a cama a soini recebe aí John da presença do senhor a unção do Espírito Santo pra te proteger e pra quem deu sem promessa o senhor tem promessa o senhor tem promessa nará e a cama cai uma boa noite aí ei caramba e quem me camassou cheguei me dar uma torteira tem dez pessoas aqui no youtube no youtube agora dez pessoas dizem que tá assistindo pelo youtube dez pessoas dizem que tu tá emacubado cara eita rapaz olha ei ei a mesma coisa do Chiquinho Chiquinho disse na live do escrito do Rafne tem tantas pessoas lá que tá com câncer ele disse que tem doze pessoas de lá da live dele que tá assistindo ele disse que tem dez pessoas assistindo né mas tem doze que tá com câncer só tá faltando isso agora deixa eu ver ele disse que tá emacubado o pô tá emacubado ele dizendo olha aí os dez tá tudo emacubado as dez pessoas do youtube tá tudo emacubado olha aí o senhor tem promessa o senhor tem promessa mara e a cama cai uma boa noite aí ei caramba e quem me camassou cheguei me dar uma torteira tem dez pessoas aqui no youtube no youtube agora dez pessoas que tá assistindo pelo youtube dez pessoas tu tá emacubado cara tu tá emacubado isso é macumba isso é bom ui ui esse aqui naiai é olha ele aí ó chegou ó meu meu do céu rapaz é muito arrudeiro ui rapaz esse é do bom eu gostei de pai bebeto aí pai bebeto profeta profeta pra te proteger e pra quem deu sem promessa o senhor tem promessa o senhor tem promessa mara e a cama cai uma boa noite aí ei caramba e quem me camassou cheguei me dar uma torteira tem dez pessoas aqui no youtube no youtube agora dez pessoas que tá assistindo pelo youtube dez pessoas tu tá emacubado cara tu tá emacubado isso é macumba isso é ui ui esse aqui naiai é olha ele aí ó chegou ó meu 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 do céu quando o bicho chega o bicho chega mesmo sapatinho de viludo boquinha vermelha todo empinadinho ó ui que cocota cocota isso é bobô isso é queque isso é bobô isso é queque vai vai já disse aí meu irmão meu deus do céu rapaz meu irmão quando a gente pensa que viu de tudo meu amigo olha a frente que chegou aí a Isabel Deus abençoe olha meu irmão quando a gente pensa que viu de tudo na vida meu irmão aí aparece aí pai pai bebeto é profeta viu o apelido dele o povo chama ele de pai bebeto olha rapaz olha é uma benção de Deus esse olha meu irmão é sério meu irmão é sério é sério mesmo olha só a misericórdia viu meu amigo é vai lá vai lá isso aí tá mandado isso aí tá mandado o que isso é gilete rapaz isso é gilete isso corta dois lados eita mas chamou chamou o cara lá de gilete que entrou na live corta dos dois lados isso é gilete corta dos dois lados olha só rapaz olha Daniel aí cadeira de fogo aí olha Daniel é gilete corta dos dois lados aí olha aí é isso mesmo a realinha desse povo aí rapaz a real madeira não tem pena não isso é bobô isso é quequê e o que isso é jurema rapaz ó rebolado tô rebolado o que eu me rebolado ei isso é maquiavélico o que sexual sexual tá mandado isso aí tá mandado o que isso é gilete rapaz isso é gilete isso corta dois lados isso é pomba isso é pomba que tá encostado em você isso é pomba pomba velha é pomba isso tá passado isso tá passado isso tá babado isso é boca de cabelo isso é boca de cunhá boca de pedo o que essa boca já foi em tudo o que isso aí já passou pior do que maria sabe você isso é pomba xira isso ó ó rebolado ó como é que requebra ó sensualidade ó isso tá o que isso ui filhote ui isso aí tá com pano de cedo isso aí tá tapado tá com a cara tapada tá com a cara tapada ui 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 sai troço ruim sai de mim sai fora não vem pra cá não vai embora vai embora ui vai embora ui vai embora vou até dar um salvo 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 salve 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 aí o pessoal da da mitinga da miquimba da macumba da cuimba da cuquimba ui cala sai fora esse troço ruim eita como é que o troço pega ui caralho é não meu irmão ele pregando mesmo entregando profecia rapaz eric você é brincadeira é não ele fica mesmo entregando profecia aí no youtube pedindo pix meu irmão entendeu ele fica entregando profecia pedindo pix aí é sério eu vi o vídeo dele lá no canal do rapaz eu peguei coloquei aí ele pedindo que as pessoas entrassem em contato com ele o propósito aí pra pagar tanto entendeu rapaz se for a brincadeira ela é um comediante bom né rapaz e quase que eu falei saraval aqui pra você ver mostrar aqui o negócio a vocês aqui viu pra você ver olha aqui ó tá aqui ó tá aqui ó o canal dele olha aqui ó profeta aberto morta irmão olha aqui rei do z olha aqui ó diabo solto que é meu tá vendo tudo fé olha aqui desmanche é o profeta mesmo irmão olha aqui ó desmanche é forte olha aqui desmanche conta tá vendo contra olha contra os trabalhos de macumba tá vendo ele mesmo que faz isso aí mesmo rapaz é ele mesmo entendeu é meu amigo vamos entrar lá vamos entrar lá e vamos poxa aí foi pro começo de novo peraí numa cama deitado cadê tá vendo tá vendo é meu teu canal rapaz entrega aí as profecias dele aí entendeu eu vi o canal ele pregando a palavra lá e falando entregando em revelação aí né foi a brincadeira dele aí rapaz 10 pessoas que tá assistindo sexual sexual tá mandado isso aí tá mandado o que isso é gilete rapaz isso é gilete isso corta dois lados anaca canal maçori é pomba isso é pomba isso é pomba que tá encostado em você isso é pomba pomba velha é pomba isso tá passado tá passado isso tá não vai lá no facebook vai lá no facebook pra tu ver tá assim ó lá no facebook tá assim ó do mesmo jeitinho manda entrar em contato com a pessoa no whatsapp pra entrar no propósito numa campanha é é viu você é boca de cabelo você é boca de cunhado na boca de pedro o que essa boca já foi tudo o que isso aí já passou pior do que maria sabe isso aí você pomba imagina isso ó o rebolado ó como é que requebra ó a sexualidade ó isso tá o que isso ui isso aí tá com pano de cedo isso aí tá tapado tá com a cara tapada tá com a cara tapada ui 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 sai troço ruim sai de mim sai fora não vem pra cá não vai embora vai embora ui vai embora ui vai embora vou até dar um salvo 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 salve 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 aí o pessoal da da mitinga da miquimba da macumba da coimba da coquimba sai fora esse troço ruim eita como é que o troço pega ui aranha a cama quase que eu falei saravá ui eita lá a cama sai achanada que achar o que isso é da cocu isso é troço doido isso é suruba canama saravá é do youtube eu sou do youtube é isso é mandado isso é mandado é ui canama ui canama sarai é antes o que antes uma voz é cocu isso é que que daqui a pouco vou dar no instagram não posso nem dar esse bexame no instagram posso nem dar sarai é que eu senti eu senti quando ela encocou o que quando ela encostou encostou rodando a saia ui cai sai pra lá troço ruim sai eu não sai daqui troço sai macumba sai isso foi mandado foi mandado ui é o que ei parece que está procurando baiano ai canama o que camassou me am me arrepentou eita boca de cabelo boca de suruba eita boca de tamanca cana cana e assum me am dar am se me cai é isso aí que está isso está atrapalhando que Deus abençoe sua vida sua casa sua família que o anjo do senhor joga por terra todo trabalho de macumba de bruxaria que está com você minha filha recebe aí recebe aí pra rasgar saia nessa baiana saia nessa pomba saia de ré satanás sai na vila viu que vanda é só vitória na tua vila o senhor está restaurando sua saúde sua casa sua família vamos compartilhar a boca de cabelo passou por aqui boca de cabelo boca de cabelo boca de tabaca boca de tabaca eita Maria Amélia recebe o som do Espírito Santo e a ser preso de Deus não tem capeta não tem dudu não tem gandá sai daí troço ruim sai daí sai daí sai que o seu ser assarabá quem está no controle do senhor quem está trabalhando do senhor quem está agindo do senhor o anjo do senhor Maria Amélia já está indo do teu lado trabalhando já está jogando por terra toda a ruamba toda a ruamba meu amigo meu amigo ele não para não como é que ele consegue fazer uma live mais de uma hora desse jeito nessa pegada ele não para não né irmão é porque olha lá no Facebook se você entrar fica assim de gente fica assim de gente lá escrevendo lá na live amém glória a Deus glória a Deus glória a Deus aleluia entendeu eu não sei como é que ele consegue não recebe o som do Espírito Santo recebe o livramento o senhor manda te dizer eu estou contigo na terra dos homens eu estou contigo eita que Deus abençoe grandemente Maria Amélia você que está entrando nesse propósito agora você que está entrando nesse propósito você que está entrando nesse propósito agora profeta eu estou entrando nesse propósito manda para mim quem dá proteção é Deus quem levanta é Deus quem cura é o senhor quem protege é o senhor recebe aí minha filha o som do Espírito Santo o senhor está entrando com poder autoridade para te dar libertação o senhor está entrando com um som para segurar na tua mão o senhor manda dizer para ti acalma teu coração tira duas coisas ansiosidade e tira a inquietação que tem te atrapalhado aquilo ali ele começando foi a introdução agora ele entrou na palavra da revelação para as pessoas da profeta da revelação agora entrou na palavra paz a todos que estão chegando um abraço para todo mundo todo mundo que está chegando um abraço em nome de Jesus olha só irmão sabe por que seu coração está disparado sabe por que seu coração está sentindo essa aflição sabe por que você está sentindo essa tortura esse aperto essa falta de ar isso é ansiosidade ansiosidade é um capeta é um demônio é um demônio é um demônio segura no pescoço aperta o peito sai de ré sai de ré sai de ré sai de ré toda a demanda tudo mandado tudo colocado vai sendo tirado vai sendo retirado vai sendo arrancado o senhor está entrando com a providência na tua vida tá segura na mão de Deus que vai dar tudo certo eita Deus de poder Deus forte leão da tribo de Judá quando você falou tô dentro do propósito eu senti uma mão e essa mão colocava a mão no teu ombro e falava assim ó não te preocupa-se com nada porque já está a caminho meu Deus meu Deus eita Deus 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 da terra irmão na hora aí o povo já está mandando mensagem para ele entrando no propósito irmão tá vendo aí o povo está entrando no propósito está mandando mensagem para ele aí eu faço parte desse propósito tá vendo aí tá vendo aí o povo entrando em contato com ele eu faço parte desse propósito aí é entendeu é rapaz é sério viu tem tá vendo como ser humano é tá vendo como as pessoas estão entrando em contato com ele entrando no propósito de setenta reais meu irmão meu irmão mandando mensagem para ele já ele está pegando a mensagem ao vivo e está colocando aí olha ele com o celular na mão tá vendo aí para você ver eu vou entregar o manto eu vou entregar o manto o senhor manda dizer assim eu te dei ninguém tira de você eu estou trabalhando e estou aguardando não dê ouvido esse povo que tenta te derrubar é muita gente querendo ver sua derrota tem gente querendo que você pegue a bênção antes da hora para você quebrar a cara essas pessoas que estão te dando força que estão falando essas coisas para você não são amigos não tem gente falando assim tomara que quebra a cara tomara que se arrebenta tomara que tomara que seja envergonhado mas não vai ser não porque as coisas de Deus não é na hora de Deus no tempo de Deus tá recebe o som do Espírito Santo na tua vida na tua casa na tua família ei Helen ei Márcia Sepa eu vou mandar oração aqui e por aqui para você Márcia Márcia Sepa que entrou aí agora Marcinha deixa eu ver se eu ver acho aqui a Márcia Sepa aqui eita Márcia cheguei chegou a catucar o anjo catucou catucou com a ponta da vara a Bíblia diz que o anjo tocou com a ponta da vara na cubuca de Gideon na cubuca narai o senhor manda meu Deus eu vejo eu vejo eu vejo esse homem eu vejo o João numa cama deitado eu vejo esse homem numa cama deitado eu vou te falar detalhe esse homem deitado numa cama uma cama aquela cama ainda de antiga da vovó de alumínio de colchão de mola canai do lado da cama desse homem tem um cunhado tem um cunhado mudo sei lá criado mudo em cima desse cunhado tem um prato branco com pélix carna um pílico antigo prato e tem um copo com água em cima do deixa eu ver o que está em cima tem o remédio tem o remédio tem duas caixas de remédio antibiótico canai meu irmão o negócio que parece até brincadeira mas só que não é brincadeira entendeu parece até brincadeira tem um outro aí também que diz que Daniel fez o leão de travesseiro para dormir com o leão também que eu botei aqui de lá do facebook também o outro não tem outro aí você lembra quando eu coloquei o outro a mesma coisa desse aí agora o outro ficava em pé rodava batia palma era o do catarro o profeta do catarro era um aprofetado e uma catarrada um aprofetado e uma catarrada na live é o rapaz brinca não meu irmão é porque eles fazem isso mesmo ele não é o primeiro vai lá no facebook no facebook você for lá você vai ver um bocado de gu vou sair da live porque estou com fone de ouvido vou sair da live porque estou com fone de ouvido isso não vai me deixar dormir dormir é forte é forte abaixa o fone de ouvido irmã abaixa o fone de ouvido irmã Maria abaixa o fone de ouvido fica aí para ouvir o profeta das revelações aí o povo no facebook ama essas coisas aí ama é e antibiótico para problema para problema é no pulmão falta de sim foi sei lá no pulmão parece que é tuberculose quem é o meu canal diante do facebook todinho o facebook deu voz a ele o youtube deu voz a ele pelo menos aqui a gente está mostrando para o povo abrir os olhos e ver aqui e ver que isso aí não existe esses negócios dele é só misericórdia e do outro lado eu vejo a velha eu vejo a velha eu vejo a velha eu vejo a velha do outro lado da porta ela está na porta batendo na madeira velha batendo na madeira e ela cantando ao ei ao ei ao ei salvo vovó campina e maria conga ele está numa casa de uma mulher macumbeira terreira parece que é tia dele deve ter uns 70 anos o senhor manda dizer esse que eu estou no controle esse que ele é teu não funciona nada ainda nada, nada pelo contrário encolheu encolheu mais ainda fica na posição eita Deus de poder Deus forte você que está você que está no propósito no propósito profeta eu estou no propósito re Oliveira sabe por que vocês estão estranhando? por causa do tom da voz dele por causa do tom da voz dele Renale da Cavalho faz a mesma coisa Renale da Cavalho faz a mesma coisa mas só com outro tom de voz entendeu? com outro tom de voz mas Renale da Cavalho faz a mesma coisa é por causa do tom de voz dele que é mais alto o tom de voz dele é mais alto aí a gente fica assim mas tem um bocado aqui que é igual a ele faz a mesma coisa dele a mesma coisa dele do mesmo jeitinho meu amigo tem uma família aqui mesmo que fica três pessoas numa live um na frente e dois atrás aí fica dois atrás gritando entrega entrega tudo e o da frente ô Glória é verdade e o de lá de trás gritando entrega entrega tudo agora por causa do tom da voz a gente estranha entendeu? porque ele tem um tom da voz alto mas tem uma família aqui o canal dele tem quase mais de meio milhão de inscritos quase meio milhão de inscritos é entregando revelação a noite todinha eles fazem vídeo com a cesta básica bota a cesta básica atrás dele e faz vídeo entregando revelação pra todo mundo do mesmo jeitinho dele aí agora o tom da voz que é diferente aí a pessoa não percebe é trabalho também Leonardo Sallin não é a mesma coisa dele não? Toda as pregações de Leonardo Sallin vê que Leonardo Sallin não chega e diz que a pessoa fizeram um trabalho pra pessoa fizeram um trabalho pra você boa noite que não é desse modelo fizeram um trabalho pra você fizeram um trabalho pra você você tá com uma obra de buçaria você tá com uma cumbaria essas coisas vê que não é a verdade vê que não é é meu amigo é agora por causa da loucura dela ir falar rápido demais e tal o povo acha estranho mas tem um bocado que fala mansinho aí mas é a mesma coisa dele entendeu? a mesma coisa dele quanto mais movimento mais é unção irmão tem gente que acha que é isso quanto mais você gritar quanto mais tiver mais movimento mais tem a presença de Deus entendeu? e o povo cai nisso olha o povo entrando num propósito aí olha Oliveira quem tá no controle é o senhor segura na mão de Deus deixa Deus trabalhar o senhor tá no controle da sua vida e Oliveira tá na campanha amanhã tá tá na campanha amanhã tá manda o áudio citar Wilson Wilson que que é isso Wilson Júnior que que é isso eu vou entregar eu vou entregar eu vou entregar pra tu vou fazer o seguinte se vocês quiserem aí se vocês quiserem aí eu tiro ele eu tiro ele aí porque é bronca viu ele é bronca pai bebeto é bronca viu se vocês quiserem eu tiro ele aí e coloco o testemunho do pastor Jujuba e o outro pastor dentro do presídio o que vocês querem aí escrevam aí vocês querem ouvir o testemunho do pastor Jujuba com o outro que o nome do testemunho é Paulo e Silas o pastor Jujuba e o outro pastor do presídio orando e o povo saindo correndo aleijado olhando cego enxergando vocês escolhem aí ou quer o pai bebeto aí ou a gente coloca o outro tira não tira não o outro quer Juju olha sim o Juju tem testemunho do Juju Baton o povo gosta do Juju Baton Juju 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 tá vendo aí aí o outro botou assim deixe ele mesmo o outro botou Juju deixe ele mesmo o outro botou Juju 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 tá vendo ninguém aguentando o pai bebeto não o pai é assim eita meu amigo o testemunho o testemunho nós já vimos agora é do pai bebeto pai bebeto olha pai bebeto olha o Juju tá dividido aí né Juju 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 olha tira não o Juju tá cinelo sem fama eita aí vamos lá vai se converter se Deus não se é pra aqui é pra aqui é pra aqui é pra aqui é vai se converter de Deus não se zomba espírito do engano né tá falando com ele com o pai bebeto né que eu não tenho o cara de fazer as coisas que ele faz aí Deus me livre amém amém irmão eita meu esse aí eu vou sair esse aí eu vou sair olha testemunho esse pai bebeto só fala a palavra de maldição eita meu pai testemunho deve ser olha meu amigo opa aqui opa aqui vamos colocar lá no testemunho então eu vou dizer a você diante de Deus viu é duro o cara escutei ele aí né é duro meu viu meu irmão por isso que o povo não aguenta esse cidadão aí viu rapaz é por isso que o povo não aguenta o pai bebeto aí no youtube viu irmão sangue de cristo meu amigo é é deixa eu ver aqui viu o outro vocês vão gostar também rapaz porque rapaz porque meu amigo que olha tá aqui tá aqui no coisa aqui é é irmão vou botar aí o pai silas aí depois a gente bota o pai bebeto aí vamos ver aqui esse irmão olha tem mentiroso aqui pra você escolher entendeu é pai bebeto tá numa carne pura aí viu irmão é porque ele tá pesado demais meu amigo tá pesado é olha eu vou dizer a você é sério demais viu ô pai bebeto vou ser sincero meu irmão meu amigo eu vou dizer a você diante de deus diante de deus pai bebeto tem que buscar libertação viu que tá pesado viu meu irmão vou dizer ao senhor o senhor tá pesado viu o senhor tá carregado viu é sério meu ele tá carregado mesmo viu tá carregado porque vou dizer o povo não tá suportando meu amigo o povo não tá suportando ouvir ele olha só não tão suportando ouvir ele não tão suportando ouvir ele irmão tá pesado mesmo tá pesado demais viu pelo amor de deus viu meu amigo pelo menos os outros os outros dois aqui é mentiroso mas são mentirosos que tem a voz mais suave entendeu os outros dois aqui são mentirosos mas são mentirosos que tem a voz mais suave mais voz de lã que nem o pai bebeto disse lá é profeta pai bebeto tá demais aí meu pai do céu que situação o povo o povo botou pra correr meu irmão o povo não suportou o senhor olha aqui olha pra aqui olha isso aqui meu amigo vou dizer a você pense em dois homens pra mentir viu meu rapaz rapaz esses dois aí esses dois aí vamos lá eu não vou eu não vou dar coléia de chá o pai bebeto não porque depois faço um vídeo pra ele que posta aqui um vídeo dele vamos resolver esse negócio aqui irmão porque ele tá pesado o pai bebeto tá carregado coitado tá carregado demais tem que orar ore por ele ore por ele nome de jesus passa aí essa legião das costas dele meu deus do céu vamos lá vamos continuar um dia Deus me deu uma visão que eu estava pregando um pavilhão e esse pavilhão olha só começou já começou aí foi preso também aí ele já começa o testemunho assim teve um dia que Deus me deu uma visão que eu estava preso todos os dois teve uma visão que ia ser preso olha só depois que são presos aquele conta a visão entendeu é é depois que eles são é é cadê depois que eles são presos aí ele conta a visão entendeu meus irmãos depois que são presos depois que são presos aí eles contam a visão viu mas vamos ver aqui 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 deixa eu ver aqui vamos vai começar aqui o festival de mentira viu vai começar aqui o festival de mentira vamos lá vamos lá vamos ver aqui vamos ver vamos ver aqui olha aqui vamos lá vou começar aqui viu hoje apresento pastor José José Ramos manda a salvação para o povo rapaz senhor a todos em nome do senhor Jesus eu sou o pastor José Ramos eu fui preso fiquei preso juntamente com o pastor com o pastor Júlio César e Deus ele mostrava revelava para mim que ia me levar em lugar para me pregar o evangelho aonde que eu não né esperava só que um dia Deus me deu uma uma visão que eu estava pregando né num pavilhão e esse pavilhão via uma multidão de gente e vinha isso na minha mente será que é um local que Deus está preparando um salão muito grande Deus está enviando uma multidão né e depois quando eu cheguei no 63 né não tinha um problema na minha vida que era uma denúncia que teve comigo em 2005 teve uma denúncia no meu nome era para mim comparecer não compareci e vai fazer 17 anos e quando foi no dia 27 de setembro deste ano aí chegou esse mandato de prisão para mim e acabou eu fui até preso cheguei até o 63 quando eu cheguei no 63 e quando eu cheguei no 63 tinha 12 pessoas 12 presos dentro de uma cela aí quando eu cheguei ali Deus falou comigo eu não tema porque eu estou contigo né que Deus ali começou a falar comigo que eu estava ali né foi um propósito dele e foi ali era com uma missão e foi era para mim pregar o evangelho e eu comecei a pregar para aqueles 12 presos não filho mas você foi parar lá porque você fez o que Paulo foi preso foi preso porque expulsou o espírito de adivinhação da vida daquela mulher você foi parar lá por que inocente foi foi inocente para você dizer que é o propósito de Deus foi inocente foi não foi inocente né amém Lai Batista Deus abençoe não foi inocente né é vai lá vai lá vamos lá naquele dia foi um dia de terça-feira e ali no 63 no máximo que as pessoas ficam é dois dias no máximo preguei para aquelas 12 presos quando foi no outro dia eles foram transferidos e ali começou a encher entrou mais 14 preguei e eles começaram a ser transferidos e nessa brincadeira era enchendo desvaziando e eu ficando e eu não estava lá e eu falei perguntando para Deus por que que os outros estão sendo transferidos e eu ali então tem um cidadão aqui que entrou aqui mandando eu ir orar pronto vamos lá o senhor quer que eu lhe denuncie aqui no Youtube quer que eu lhe denuncie quer que eu lhe denuncie aqui no Youtube se o senhor quiser eu lhe denuncio aí meu irmão esse negócio de dizer que pessoas foram curadas do câncer sem mostrar laudo médico está moda agora viu a mulher foi curada do câncer aqui na igreja cadê o laudo médico mostrando antes e o depois vigível por isso que o senhor estava defendendo o pai Bebeto não foi por isso que o senhor estava defendendo o pai Bebeto não foi por isso não é tem que defender né por isso que entrou aqui querendo defender né né meu amado tu tem prova que a mulher foi curada do câncer tu tem um exame de antes e depois para apostar a mulher curada do câncer por isso tu está defendendo o pai Bebeto né vigia varão vigia é para dizer que a pessoa foi curada de qualquer enfermidade tem que mostrar o laudo médico antes e o depois cansa não é dozinha de cabeça não nem dor de dente não cansa é coisa séria para você estar brincando cansa é coisa séria para você estar brincando dizendo que a pessoa vomitou um câncer aqui dentro da igreja olha aí orelha vomitou um câncer está brincando é vocês gostam de brincar com Deus vocês gostam de brincar com Deus vem para aqui que eu desmascaro tu aqui tu passa vergonha aqui na live vem para cá vai ganhar na mega cena aqui comigo aqui e danuncia o teu canal lá para o YouTube para tu aprender vem com essa conversinha mola aqui entre as dias sai dias aquela cela enchendo e no outro dia desvaziava e era transferido e eu ficando e com a semana eu estava ali no 63 quando foi no sábado eu não lembro não foi pastor aí o pastor chegou o pastor Júlio César agora vou contar depois até a hora que eu cheguei e se me instalar dele agora por que eu fui preso bom irmãos o que acontece eu tive uma depressão muito profunda eu acho que eu falei com os irmãos quando eu tive a separação da família onde até mesmo eu fiz uma live dizendo que eu fui até mesmo com vontade de acabar com a minha família isso eu falei numa live onde um anjo se apresentou para mim acho que vocês lembram disso que eu estava totalmente fora de controle que eu ia acabar com a minha própria vida então tudo aqui que nós estamos falando é verdade então eu mandei alguns áudios para os meus filhos isso me comprometeu áudios esses que eu estava desesperado é verdade não sabia onde colocar a minha própria existência estava passei cinco meses sem ter informação dos meus filhos isso acabou com a minha alma estava ali angustiado tentando entregar o ministério e por essa insensatez não aguentando mais morando em uma casa há oito meses sozinho sem o barulho dos filhos do Natal ano novo eu perdi eu perdi o domínio próprio e eu entrei na carne tentei acabar com a minha própria vida quem estava perto de mim lembra que o pastor Ângelo os obreiros como que foi minha decepção como que eu me transformei em pouco tempo no homem que um dia eu matei minhas armas e ali houve uma medida protetiva contra mim e então acabou que eu estava indo na terça-feira na quinta-feira eu estava vindo para casa e comecei um aperto no peito mas antes eu não sabia porque eu estava fazendo o propósito da barba os irmãos lembram e ali eu não sabia propósito da barba eu não sabia porque eu estava fazendo aquilo aquela barba todo mundo me criticando porque eu estava barbudo e Deus falou esse sacrifício eu quero ele porque Deus sabia que eu ia passar qual olha olha o que Deus pediu a ele eu quero que você sacrifique para mim o que é o sacrifício deixe sua barba crescer está vendo aí Luciano é Luciano é complicado vê só olha o que Deus disse a ele eu quero um sacrifício qual é o sacrifício deixe sua barba crescer agora ele deixou a barba dele crescer para botar um carvanhaco e colocar aqueles óculos e ficar andando no carro do ano dele para cima e para baixo entendeu aí como ele já pregava contra a barba ele disse que foi Deus que mandou ele deixar a barba você está me entendendo ele disse que foi Deus que pediu um sacrifício para ele deixar a barba crescer olha o sacrifício que Deus pede a ele deixe sua barba crescer está vendo é Deus ele disse que tudo coopera para o bem para o bem daqueles que amam a Deus então quando chegou na quinta-feira eu tive um sonho o Espírito Santo você vai mentir aqui pastor? acho que não tampouco eu eu tive um sonho que eu estava dentro de um presídio mas eu via homens sem cabelo vê só vê só o outro pastor disse que teve um sonho que ia ser preso foram presos foram presos porque cometeram coisas fizeram coisas erradas viu? está certo? não foi preso que nem Pedro foi que nem Paulo e Sila foi não vocês foram presos porque fizeram coisas erradas aprontaram só falta depois que o pastor aleluia se soltar dizer que Deus revelou a ele que ele ia ser preso para pregar o evangelho lá dentro um disse que foi preso porque teve um sonho o outro vem disso eu fui preso porque teve um sonho também é uma maravilha eu contei isso lá na quinta-feira eu achei que eu estava dentro de um presídio eu estava dentro de um lugar e eu falei mas por que eu me vi através das grades você tem uma ideia que a missionária Nátaly há dois anos atrás eu já tinha mostrado para ela eu preso e foi pastor Júlio é preso se você puxar dois anos atrás então tudo está na mão de Deus os seus filhos são guiados pelo seu espírito e lembro que foi eu sonhei eu estava preso na sexta-feira fui buscar meus filhos e ali fiquei preso quando eu cheguei que foi decretada minha prisão eu fiquei pensando e o Espírito Santo disse lembro do sonho eu olhei aquele corró e falei agora eu estou entendendo embora seja que ele falou comigo você nas lives não fala do sistema carcerário não é na live que você fala agora você vai morar lá dentro o Espírito lembra você sabe que eu sempre falo do sistema que ele desceava mas eu nunca tinha passado pela prisão eu sempre ia pregar na prisão mas eu morava lá e sempre defendia os presos pelos maus tratos e aí o Espírito Santo falou agora você vai morar lá dentro eu peguei fui para o Meia 3 que é onde começa a nossa história não filho sim mas você foi preso por quê? porque você foi tentar contra a vida da sua esposa simples assim aí tu quer dizer que Deus mandou tu fazer isso pra tu ser preso Deus mandou vai lá tenta contra a tua esposa pra tu ir pra cadeia Deus mandou tu fazer isso o outro também aí foi Deus que mandou tu fazer isso pai tu foi preso é foi Deus que mandou cheguei no presídio olha chegou no presídio eu vi deitei num lugar sujo horrendo cheio no Meia 3 Meia 3 cobertas sujas um lixo podre você fazer necessidades no chão e ali meus irmãos eu falei Deus que lugar que eu me encontro aí eu tive um sonho eu tive um sonho com as irmãs da ateúde do Marcos Pereira a noite e as irmãs de coque do Marcos Pereira fazia a letra I S A e eu olhei e eu falei Deus Deus falou assim como Marcos Pereira eu não sei se é ele deixa eu ver se é ele mesmo se foi ele é melhor ainda é não é nada deve ser ele o canal pequeno dele não é ele dizendo eu amo todos eu amo todos também a gente lhe ama cadê cadê passou aqui foi rapidinho ele comentou aí ele tem um bocado de canal aí pode ser ele o canal desse canal aqui tem um bocado de escrita aí também lhe amo Deus abençoe olha ele aqui esse canal aí que eu botei aqui tem mil e poucos inscritos ele tem um bocado de canal né quem sabe que é ele ou não mas vamos lá continuar aqui esse testemunho é muito forte é muito forte viu pastor muito forte é tão forte que eu acho que eu estou pensando ei tem mil e poucos inscritos esse negócio aí viu o dele tem cento e poucos ele tem o quatro canal aqui no youtube ele tem é tão forte esse testemunho que eu estou pensando em orar para o senhor voltar para lá para curar mais gente lá dentro viu eu estou pensando em orar para você voltar para lá para curar mais gente lá dentro que tem pessoas lá precisando da palavra ei você é um cara que tem que viver lá dentro pregando o evangelho lá dentro rapaz você não pode estar na rua você tem que estar lá dentro ganhando aquelas almas para jesus viu tem que estar lá ganhando aquelas almas você é muito importante preso você preso faz um ótimo trabalho para a sociedade homem você prega a palavra lá para aquele povo viu estou pensando em orar para Deus levar você lá para dentro de novo para você pregar o evangelho lá e salvar aquelas almas para cristo você tem que estar lá pregando a palavra porque não tem nenhum outro homem não que prega a palavra igual você dentro da cadeia não as curas que você faz lá os presos estão com saudade viu os presos estão com saudade você tem que voltar para lá para pregar o evangelho lá tem que voltar tem que voltar não pode não você você nasceu para estar lá dentro pregando o evangelho lá dentro da prisão viu se que você estivesse preso também diante do espírito do santo no mínimo mas eu estava fraco porque até caía a ficha que eu estava preso mas aí eu vi um pastor lá no x1 pregando eu acordei com este homem ele falando a doutrina com muita autoridade e a hora que eu abri os olhos eu dormi dentro de um banheiro bem dizendo e foi quando abri os olhos eu escutei ele pregando logo de manhã era umas sete e meia e a hora da noite e meia esse homem estava pregando para os presos e da parede eu ouvia porque eu não via ele e eu falei Deus Deus falou é assim levanta agora porque esses que estão aí é seu aqueles que são dele falei para vocês não foi o que eu falei para você falei para todos tive a presença de Deus e se pregando aí eu levantei eu levantei disse que algo me despertou e eu comecei a pregar comecei a falar de Jesus aqueles que estavam presos comigo começou a manifestar demônios eita meu Deus começou pessoas a cair demoniadas eita outros estavam totalmente com doenças foram curados e eu vi o pastor todos os dias pregando com audácia aí eu já gritei porque eu não via ele eu não conhecia ele só a voz dele e eu gritei e aí pastor salve salve aê e aí pastor tamo junto opa vamos puxar o culto vamos puxar a cadeia eu gritava de lá e eu gritava daqui alô pastor somos juntos vamos puxar a cadeia vamos puxar a cadeia não era assim não que tu gritava não vamos puxar a cadeia juntos é olha que que benção viu ele gritando o outro ouvindo lá aquela sintonia viu uma sintonia muito forte muito forte e ele já tinha para 16 dias né obrigado Agnaldo Deus abençoe tem muita coisa tremenda aqui hoje hoje a sua fé vai aumentar compartilha essa live compartilha a live vai ser algo que vocês vão amar vai ser algo muito poderoso que vocês vão estar ligados conosco deixa eu colocar o carregador para não dar problema bota o carregador bota o carregador aí para não dar problema então foi algo assim muito poderoso e ali eu gritava hum né e ele hum respondia hum eu falei pastor hum vocês cantam aí hum e eu prego daqui né é verdade e aí eles cantavam três hinos da cela de lá hum e eu pregava que coisa da cela daqui que coisa e aqui sem ver lá hum a cela que eles estavam era de foragidos 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 e eu estava numa cela que era era foragido e era para jogar eu lá foragido foi eu pensava que o senhor era inocente pensei que o senhor caiu lá inocentemente mas estava foragido né tá bom vamos lá eram pessoas infragantes hum então automaticamente Deus o Juju estava numa cela de pessoas pega infragantes e o outro estava numa cela de foragido dois inocentes pregando o evangelho dois inocentes Deus os usava hum ele pregava ensinava hum eu aqui às vezes cantava ele pregando e vice-versa agora pastor eu que trago a palavra e não é com a bíblia pequena suja que eles estavam atrás das grades é forte demais esse negócio aí eu falei pastor canta em três inos que coisa linda posso continuar você quer falar alguma coisa quer já não ia pegar esse gancho aí hum quando nesse meia três onde a gente estava hum e eu estava na cela dos foragidos hum e fui uma tarde da noite chegou um foragido lá hum ele desesperado ele falou estava falando que a vida dele já era tinha acabado hum não tinha mais vida ia largar tudo ia jogar tudo pro alto meu Deus e eu fui e falei pra ele eu digo não acabou não acabou se você crer ainda hoje você vê a glória de Deus ele falou mas já chega de tanta cadeia 14 anos de cadeia eita meu Deus já chega não sei o que é viver mais não tem uma família não tem eita aí eu falei pra ele Deus começou meus ali eu falei ó varão Deus te deu muitas oportunidades hum muitos convites chegou até você isso pra você ir na casa de Deus só que você não deu ouvido e Deus ele permitiu que você viesse até aqui nessa baleia de concreto porque a prisão ela representa uma baleia de concreto Deus permitiu que você viesse até aqui hoje pra que você viesse tomar um rumo na sua vida recebesse uma direção tá mesmo Lucas comecei a pregar pra ele a noite amanheceu o dia eu fui pregando falei pra ele Deus tem uma obra muito grande amanheceu o dia pregando só que o pecado não quer deixar o mundo tá te oferecendo muitas coisas pra que você não se achiga a Deus eu comecei a pregar pra ele eu pregava dias e dias dia e noite não tinha isso não perdi um minuto não perdi a hora nossa e eu comecei a pregar o dia todo pra ele ele era um corajido e foi e ele falou já era é mais quatro anos porque era 14 anos de cadeia aí eu comecei a pregar eu digo aí se você crer entregar a sua vida pra Jesus hoje ainda hoje Deus vai fazer um milagre na sua vida porque se eu vim aqui eu não vim com o preso eu vim com a permissão enviado de Deus pra anunciar o evangelho e se Deus te trouxe aqui não você caiu lá como foragido filho viu você caiu lá como foragido foi você tava foragido da justiça aí você a polícia lhe pegou você caiu lá foi pra te dar uma nova oportunidade eu pregando pra ele o dia todo pregando pra todos os presos comando né os irmãos do comando e quando foi umas 5 horas mais ou menos aí a gente já começou a fazer o culto Deus já começou a usar o pastor Júlio César poderosamente na outra série olha o que eu tô aqui você só presta pra julgar o homem porque você não fica de cara a cara com ele quem é ele quem é ele paga a passagem dele manda ele vir aqui pra eu ficar de cara a cara com ele paga a passagem dele manda ele vir aqui pra eu ficar de cara a cara com ele dizendo a cara dele aqui paga aí a passagem paga aí a passagem dele vai já apareceu já fica aqui agora você vai ficar na live aqui só ouvindo deixa ela aí deixa ela aí fica só ouvindo a live paga a passagem dele que eu falo na cara na cara dele viu paga a passagem dele manda ele vir aqui pra me falar na cara dele assim foi aí Deus falou usou pra ele falando assim eu vejo três alvará e um foi desse foragido eita glória lembrando eu quero deixar bem claro você trazer revelação na internet é uma coisa você engana velhinha demais eu quero ver o pastor ter ousadia de pregar uma revelação que a pessoa vai sair no mesmo dia e sair no mesmo dia pra preso preso não tem boi não tem e fora gira e pior todos os bandidos ficavam assim em nós desde o meia três vamos ver se o pastor é de verdade ele ainda tá cheio de engano se for quebra ele no pau isso mas ia ser cambado na cadeia então todos os olhos estavam assim por nós é porque os pastores que passavam no presídio dava mal testemunho aí no meia três eu disse olha três alvarás eu vejo um anjo lembrando foi tão interessante que ele vai falar eu tava sem advogado eu não tinha contato com ninguém eu não tinha contato com a crente eu não tinha contato com ninguém e eu estava chorando tava sem advogado só três advogados só tava sem advogado viu ele só colocou três advogados só e disse na manhã eu falei Deus eu sei que o senhor é Deus envia um homem na terra também porque só o senhor os processos vai ficar por aqui olha Deus eu sei que o senhor é Deus mas envia um homem na terra também porque se for esperar só pelo senhor eu não vou sair daqui nunca olha 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 a moral que ele dá a Deus aí olha a moral Deus eu sei que o senhor é Deus mas se for depender do senhor eu não vou sair daqui nunca tem que arrumar um homem aqui na terra pra me tirar daqui olha olha isso aí Deus não tinha poder pra tirar ele de lá não olha isso bastou ter ousadia de pregar uma revelação as cabeias são nós porque os pastores que passavam no presídio dava mal testemunho aí no 63 eu disse olha três alvarás eu vejo um anjo foi lembrando foi tão interessante que ele vai falar eu tava sem advogado eu não tinha contato com ninguém eu não tinha contato com a rede eu não tinha contato com ninguém e eu estava chorando na manhã e eu falei Deus eu sei que o senhor é Deus envia um homem na terra também porque só o senhor os processos vai ficar só o senhor não dá certo eu preciso usar homens que o senhor colocou eu estava orando na tarde eu comecei a chorar você lembra só o senhor não me deixa mentir de forma nenhuma você me repreenda porque quem mente é filho do diabo com certeza quando eu comecei a orar as cadeias se abriu foi verdade tô mentindo até o delegado ele ficou sem entender o delegado saiu lá o delegado quando delorou a cadeia se abriu quando delorou a cadeia se abriu os cadeados caíram no chão em chaveiro e as portas da cadeia se abriu aí o outro de lado é verdade é verdade é verdade vai dizer que é mentira olha só que poder que poder que poder que poder que poder rapaz com ninguém e eu estava chorando na manhã eu fui Deus eu sei que sou um adeus envio um homem na terra também porque só o senhor os processos vai ficar por aqui o senhor precisa usar homens que o senhor colocou eu estava orando na tarde eu comecei a chorar você lembra adivinha o que aconteceu não me deixa mentir de forma nenhuma você me repreenda porque quem mente é filho do diabo com certeza quando eu comecei a orar as cadeias se abriu foi verdade tô mentindo até o delegado ele ficou sem entender o delegado saiu lá o delegado o que estava acontecendo que as cadeias estavam se abrindo a polícia foi lá a polícia foi lá saber o que estava acontecendo porque nós estavam em oração eu comecei a chorar eu vi um anjo com uma bandeja de prata gigante eu falei tem um anjo aqui e eu comecei a chorar e a glória de Deus e as cadeias se abrindo coisa mais linda coisa linda rapaz ele falou que lá na rua estava escutando os louvor que nós estávamos os presos que estavam vindo já de bonde já viu a glória de Deus ele disse olha vocês que estão chegando tem sorte porque tem homens de Deus aí dentro que Deus está fazendo coisa aí o olha só aí o delegado diz vocês que estão chegando aí vocês tem sorte é que eles estão fazendo milhões onde tu não 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 consegue chegar vai arrumar o que fazer cara vai se converter eita Jesus Cristo é sempre a mesma conversa é sempre a mesma conversa ele ganha alma é ganhador de alma ganhador de alma ele é ganhador de alma é ganhador de alma ele é ganhador de alma 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 é sempre a mesma conversa vamos continuar aqui eu morro de inveja dele. Quer ir bacadeia não, pregar a palavra lá? Quando ele veio, veio um advogado pra mim. O doutor Gilberto. Júlio César, você lembra disso? E aí eu tava com fome, eu não tinha nada de comer. Ele trouxe uma coca, ele trouxe ninho, o anjo ele tava lá também e o anjo lá fora via nós em oração. Quando chegou, quando foi entregado o Alvará na revelação, os presos coragidos, eles não estavam entendendo, por quê? Porque foragido não ia sair. Não tem porquê. Porque se capturou a pessoa, por que ela vai sair? Então eu tive um cara que ele curou as 8 horas da manhã, um magrão, e ali eu falei ó, 3 foragidos. Você sabe que eu escutei de um preso lá na outra cela? Ah, pastor, foragido. Eu falei, vocês vão ver que é o Deus que usa a minha vida. Daqui a pouco começou um monte de Alvará. Aquele dia deu mais de 10 Alvarás. Foi mais de 3 Alvarás. Quando fomos ao IML, não aí, eu falei, pastor, você foi pro IML fazer o quê, hein? Foi pro IML fazer o quê? O que foi que foi fazer do IML? Conta aí, vai. A revelação, os presos coragidos, eles não estavam entendendo, por quê? Porque foragido não ia sair. Não tem porquê. Porque se capturou a pessoa, por que ela vai sair? Então, eu tive um cara que entrou às 8 horas da manhã, um magrão. E ali eu falei, ó, 3 foragidos. Você sabe o que eu escutei de um preso lá na outra cela? Ah, pastor, foragido. Eu falei, vocês vão ver que é o Deus que usa a minha vida. Daqui a pouco começou um monte de Alvará. Aquele dia deu mais de 10 Alvarás. Foi mais de 10 Alvarás. Quando fomos ao IML... Não, IML. Não, aí... Aí, aí, aí. Eu falei, pastor, Deus manda lhe dizer. Você lembra disso? Foi, foi. Deus manda lhe dizer assim pro senhor. Tu irá ao teu nordeste novamente. A sua prisão aqui é momentânea. A rabando. A rabando. A rabando. A rabando. A rabando. A rabando. Tá sentindo, pastor? Ai, meu Deus. Que coisa forte. Que coisa forte. A sua prisão aqui é momentânea. Digo mais. Logo, logo, você vem fazer a obra. Ih, é? Você vai sair desse presídio, pastor. Seja forte. Ah, Deus da glória. Que testemunho maravilhoso. E tem muita coisa pra acontecer aí. Deus do céu. Aí, o pastor... Amei o receio, pastor Júlio. E aí, eu falei, nós temos uma aliança. Eu disse pra ele. Nós temos uma aliança. Uma aliança entre eu e você. Porque Deus me colocou aqui na prisão pra te ajudar também. Olha aí. Aconteceu o quê? Eu fui chamado pra ir de bonde. O que é bonde? Bond é esse ponto de ser transferido. Quando eu saí pra ser transferido, olhei pra ele. Eu conheci ele. Oi, pastor. Deu pra mim ver quem é a pessoa. Eu vi lá sentadinho. Por que é o pastor aqui? Ah, o C? E os ladrões tudo. Ô, pastor Júlio. Da hora, da hora, da hora. E ele, um respeito que ele teve por nós, né? Porque tudo acontecia ali. E aí, sabe o que aconteceu? Eu fui, olha só, CDP de Pinheiros 1, Pinheiros 3, Mogi das Cruzes, Belém, e fui pra o CDP de Guarulhos. E nenhum. E quando chegou em Guarulhos, o rapaz que tava dirigindo o latão, aquele carro de transferência, ele falou, esse é o pastor. Por quê? Porque todo o sistema já tava conhecendo o meu trabalho. Foi em cena já. Porque dizem, a boata que saiu é o quê? O pastor Júlio ora e pessoas vão embora. E vão embora. Tem liberdade, né? E aí foi, era engraçado porque eu tinha o poder da revelação, o poder da unção, e esse aqui, o meu, é como se fosse o meu ajudador. Um pastor guerreiro e forte também. Então ele tinha oração, porque ele era um homem de muita oração, e eu tinha os dons espirituais com muito mais autoridade. É? Embora Deus precisava dos dons ser ligados na terra. Amém, minha amiga. Deus abençoe. Ele vai fazer a minha. E aí, os irmãos, os presos falaram, mas peraí, vocês não falaram que estavam ligados? O pastor foi de bonde. Pra ele, eu nunca mais ia me ver. Aí devia o que aconteceu. Voltei pro meia três. De novamente. E lá na cela dele, pra sair, era quase impossível sair alguém. Dia dezoito. Dia dezoito. Só saiu três na transferência. Na hora que saiu, adivinha, dá sua mão. Eu e ele. Eu e ele é o gemado juntos. Com o mesmo raio. Eu olhei pra ele e falei, não acredito, pastor. Que coisa linda, meu irmão. Meu amigo, é de chorar aqui. Coisa linda. Que coisa linda. Vocês dois ao gemado junto. Um for agido e outro porque tentou contra a vida da esposa. Muito bonito isso, viu? Realmente, esse testemunho aí é muito lindo, mas bonito demais. Vocês contando aí aquela felicidade toda, né, irmão? Foram ao gemado junto. Que negócio forte, né? Os caras foram ao gemado junto, né? Pra cada um. Os dois ao gemado junto. Pregando a palavra. Coisa linda eles dois, né? Vou dizer a vocês, viu? O presídio precisa de homem que nem vocês lá dentro. Pra pregar o evangelho, viu? É, é... Olha. O presídio precisa de homem que nem vocês. Pra pregar o evangelho lá dentro, viu? Tem que voltar todos dois, tem que voltar todos dois lá pra pregar a palavra lá. Que é muito forte isso daí que vocês estão contando, viu? Muito fortíssimo. Já é demais? É. Ó, eu e o pastor Francisco... José Ramos. José Ramos, meu Deus do céu. José Ramos. Presos, assim, ó. Assim, ó. Aí quando fomos pro ML juntos, o cara da... Você que é o pastor... Você tem um canal no YouTube? Eu falei, tem. Pode procurar lá. Você que é o pastor que está estremecendo a cadeia? Eu falei... Que tá orando e tá acontecendo alvará lá dentro. Alvará. Eu falei, somos dois mesmo. E nós tá brincando com... É, e Deus tem uma obra na tua vida, né? Deus tem uma obra na tua vida. Jesus pode te salvar também. E uma alegria. A gente não tinha certeza. Tudo bem, fomos pro ML. Eu pensei que nós íamos pro fórum. Acabou que nós deixamos a pessoa no fórum de... De barra funda. De barra funda. E fomos pro Latão. Entregar alguns companheiros, outros ladrões que estavam chorando porque eles não queriam largar a gente. Tinha aceitado Jesus dentro do 63. O Leandrinho, o Negão. E aí foi que... Aquela glória, a gente chorando na despedida. O Negão, esse Negão é perigoso lá dentro, viu? Esse aí é complicado, é complicado. Mas vamos lá. E aí foi. A hora, uma das horas que mais me marcou, pastor. Foi a hora lá que Deus visitou a gente. E Deus, ele tinha mostrado que estava levando nós ali, não como presos, né? Mas por uma missão. A Bíblia diz que quem é do Espírito vai entender as coisas do Espírito. E quem é da carne? Ele só vai entender as coisas da carne. Porque quem é do Espírito... Aqui, o que entrou aqui, ó. Não teve um pastor que entrou aqui falando? Quando eu disse que ia mostrar o povo aí quem era ele, ele correu. Aqui, ó. Olha isso aqui. Fui aqui no canal dele. Vou botar de longe aqui, para não ter problema. Está vendo isso aqui? O pastor que entrou aqui, que estava defendendo o outro lá. Tudo conta de banco dele aqui, ó. Quatro conta de... Olha só. Quatro conta de banco. Quatro conta de... Três conta de banco e um pix. Por isso que estava defendendo o outro. É tudo assim. Quando eu disse que ia desmascarei ele aqui, o instante ele correu. Aparece aí, bonitão. Para eu mostrar aqui o teu canal para o povo, para tu ficar famoso. Aparece aí. Para eu divulgar tuas contas aqui, para eu dar dinheiro a tu. Trabalhar que é bom, tu não quer, né? Por isso que tu estava defendendo essas cambadas aí, por causa disso aqui, né? Isso aqui é tudo conta, para depositar dinheiro para ele, ó. Entendeu? O instante correu daqui da live. Aparece aí agora. Defensor do pastor de do Céu. Aparece aí. Para eu te desmascarar aqui. Vai. Para o povo saber, para o povo te conhecer aqui. Tu quer aparecer? Ficar famoso? Não quer ficar famoso, né? Para crescer o canal, para tirar dinheiro dos trouxas aí, que eu acredito em vocês. Não é isso que tu quer? Eu faço tu ficar famoso aqui. Aparece aí. Por isso tu estava defendendo. Porque quando você vê pessoas defendendo aquele cidadão que eu coloquei no começo do vídeo e defendendo esse daí, meu irmão, pode ter certeza que é do mesmo ramo, viu? É do mesmo ramo. Por isso que ele correu. Eu queria que ele ficasse aí, para me mostrar aqui o povo aqui, divulgar o canal dele aqui, para todo mundo ver. As palhaçadas dele também, para tirar dinheiro das pessoas. Ele vai enxergar, como eu vou enxergar, que eu fui ali com a missão para pregar o Evangelho. E como muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, que estão no Espírito, vai enxergar também, que o homem de Deus, se ele chegou até ali, foi por uma missão, foi por um propósito. Foi por um propósito. E isso foi um propósito muito forte, muito grande, né? E a gente foi transferido lá para o CDP. Eu queria resaltar, pastor, que eu falei para ele cobrar de mim, ou cobrar dele, sem te esquecer. Quando a gente estava dentro do camburão, do latão, eles deram uma garrafa de água para a gente. Uma garrafa de água. E ali... Eu estou te esperando, pastor, porque eu estou lembrando. Ele está lembrando. Ele estava fadigado. Ele estava preocupado com nós ali. Ele estava fadigado, ele estava já não aguentando mais, porque eles deixaram o ar desligado, e queimando nós, o suor tomando a gente. Mas você estava tão alegre. Você estava tão alegre lá dentro, pregando para todo mundo. Você está chorando, porque você não estava aguentando mais. Você não estava dando testemunho aí, dizendo que estava tudo alegre lá. Que é? Olha aí, olha aqui. Olha o que ele botou ali. Viu? É, meu amigo. Você... Entenderam, irmão? Ele não estava tão... Hã? Aí ele pegou. Ele pegou. Agora está chorando. Dizem que não estava aguentando mais. Mas só que ele não estava tão alegre lá dentro. Aí agora não estão aguentando. Paz, irmã Bárbara. Deus abençoe. Em nome de Jesus. A roupa do corpo... Há mais de 16 dias, ele estava com a mesma roupa. Eu com a mesma roupa. E aí o Espírito Santo visitou a gente. Eu comecei a falar em línguas, né, pastor? Muito forte. E aí o Espírito Santo tomou. Olha aqui. É sempre assim, ó. Seu julgador já alimentou os necessitados, não alimentei. Porque nem só de pão viverá o homem, viu? Tá certo? Aprenda isso. Tá bom? Nem só de pão viverá o homem, viu? Tá certo? Né? A nossa vida ali. E eu comecei, pastor, glorifica a Deus, porque o Senhor sabe o que tá fazendo. E eu ajudando ele, ele ajudando eu. Hora que vai, somos transferidos para o R.O. Entramos em CDP de Suzano. Eita glória a Deus. Na inclusão, eu cortei a sua cabeça. Eu me raspei a cabeça, né? Foi eu. Eu raspei a cabeça dele, me rasparam a minha cabeça. Por isso que a gente tá carequinha. E ali, eu falei, pastor, vamos ser fortes. Porque Deus nos colocou agora aqui. pra ganhar almas. E vamos ganhar almas. Quando chegamos lá, olha o que aconteceu. Fala o que o carcereiro fez pra nós. Abriu a cela e falou o quê? Na inclusão. Lá na inclusão, né? Quando ele chegou, ele abriu a cela, ele entregou uma bíblia. Essa bíblia, ele falou que era pra nós, né? Fazer a obra lá dentro, dentro da prisão, dentro da cadeia. Olha que coisa forte, né? E quando nós terminássemos a missão, era pra entregar pro... Pro outro pastor que ficasse. Pro outro pastor que ficasse, né? Isso. E ele falou, vocês vieram aqui só fazer a obra. Verdade. E eram muitas pessoas que só chegavam. Pastor, vocês vieram aqui não como presos, mas vocês vieram aqui pra uma missão, pra pregar o evangelho. Então eu fiquei um dia na inclusão com ele. Aí a gente foi, ficamos mais 15 dias lá dentro do R.O. O R.O. tem oito cela. Tem oito cela. Tem 350 presos. Presos. Então a gente já começou a fazer a obra ali dentro. Vamos falar da hora que nós chegamos como Deus me usou naquela revelação. É por isso que a gente tá se cobrando, porque a gente acaba esquecendo, né? Quando nós entramos no R.O., tinha vários caras criminosos. Porque ali já era o lugar onde a gente via outros tipos de pessoas. É um abraço. Ainda não desceu pra população porque sempre que é R.O.? Regime de observação. Ele existe pra na quarentena. É tipo um castigo que deu solta as três. É bonito demais. Quando chegamos ali, homens, com mais de 300 assassinatos. É lindo. Sabe o que é lindo? É você tá na cadeia e quando o ministro chega dois caras. Quem é esses dois caras? Aí dia assim, há dois pastores. É bonito demais, né? Um exemplo maravilhoso, né? Os caras estão lá presos, aí quando o ministro chega dois caras. Quem é esses caras? Há dois pastores. Os caras de Oxi é. Pastores sendo presos também. Comendo cadeia também, né? É lindo. É um exemplo, né? Um exemplo, né? Aí eu, não, vou pregar o evangelho aqui dentro. Como? Como tu vai pregar o evangelho? Que tu cometeu esse crime igual a mim. Chegar isso aqui agora pra pagar tua cadeia. Tá pensando que os caras é otário na cadeia também? Que os caras engolem essa conversinha mole desses dois cidadãos aí? Tá pensando? Tá pensando que lá na cadeia os caras engolem esse negocinho de Deus me trouxe aqui pra pregar o evangelho pra vocês. Tá pensando que os presos lá é otário também, irmão? Sim, tu cai isso aqui por quê, homem? Não foi Deus que me trouxe aqui. Não, por que tu cai isso aqui? Tem um motivo. Qual foi o crime que tu cometeste pra cair aqui? Em nome de Jesus, irmão? Lá os presos não é bestalhado, não. Os presos lá pra respeitar um pastor, o pastor tem que estar lá dentro, ó. Há um bom tempo. Lá dentro. Chegou assim depois de ter cometido o que ele cometeu aí pros caras ficarem. Abaixar a cabeça pra ele. Abaixar a cabeça pra ele. Oxe, que conversa. homens que já puxou mais de 120 anos de cadeia. Homens que ficavam olhando pra nós assim, ó. Que não, jamais. Ele ficou observando nós pra ver o que nós erravam. Quando chegou lá, nós fomos fazer o primeiro culto. Fomos que nós somos pastor. Eu abri a voz, né? Rapaziada. Salve geral. Salve geral. Eu sou o pastor Júlio César. Eu não vim preso. Deus me trouxe aqui, lembra? Não vai fazer o primeiro culto. Aí o cara falou... Eu não vim preso. Deus me trouxe aqui. Essa. Tu acha que os presos lá é otário? Irmão. Irmão. É fácil um pastor enganar um crente. Mas um pastor enganar um bandido é complicado, viu? É fácil o pastor enganar um crente. É fácil enganar um crente. Mas um pastor enganar um ímpio, um bandido, de lá de dentro, malandro, é difícil, viu? Eu não tô preso não. Foi Deus que me trouxe aqui. Até pensam que os caras eram abestalhados, pá, pá. Entenderam, meus amados? É. O cara que comandava a cela falou, é você mesmo, pastor. Essa sua palavra aqui é um tiro. Foi? Foi verdade. Domina a cela. Foi? Domina a cela. Foi firmeza, irmão. Deixa comigo. Domina a cela, ué. Quando eu peguei, tinha dois rapazes. Pronto. Chorando. Chorando. Do lado. Das revelações do Espírito. Aqueles homens olhando pra mim e falaram, se ele errar aqui, né? Nós pega ele. Não é só. Porque ele ainda tá cansado de ver pastor dando mancada no prédio. Não é só. Então eles acharam que nós era mais um. Na hora, o Espírito Santo me tomou. Eu olhei pra aqueles homens que estavam dentro ali daquela mesa. Eu disse assim, o Espírito Santo diz, não chove-se. Hoje mesmo. Tu irá embora daqui. E você também. Olha só que coisa forte. Foi muito forte. Foi forte. Aí, você falou, pastor, você tá tirando. Outro chamou no banheiro e falou, pastor, pastor. É complicado você ver. Chegou agora falando de avarais e o cara não sai. Você brincou com o sentimento no cara. Aí você tá lascado. Eu falei, ah, é? Digo, se Deus, Deus tá falando, hoje a surpresa chega. Irmãos, 30 minutos, 40 minutos por aí. Não foi? Foi, foi. 40 minutos. Foi, foi, foi. É verdade, é verdade. Cantou o avaral dos dois revelados. É verdade, é verdade. Você não é, pastor. Foi forte. Dia de Deus, tá mentindo? É, é. Você tá mentindo? Não, não, não. Tá mentindo? Acho que não. Tá mentindo? Não. Irmão, aí os caras foram... Os caras foram... Tentou contra a vida da esposa dele. Os caras... Que louco. Como? Aí a gente começou a ir a respeitar a gente, né? Aí já começou o culto dos caras. Quando os caras abrirem a bíblia, todo mundo paga cigarro, o culto, a cadeia dos caras, a cela dos caras, né? E ali eles foram embora. Aí teve outro, que eu olhei pra ele assim, um gordinho, lembra? Tô gordinho? Falei, gordão, hoje você sai. Ele olhou, e eu creio, pastor, juro. E ali, automaticamente, ele saiu e me deu um abraço, né? Pastor, obrigado, 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 obrigado. E ali ele foi embora também. E aí, Deus começou já, e eu falei, e esse homem orando? Gente, eu piscava o olho, esse cara tava orando. E ele, ele é engraçado. Porque, não, o homem ora demais, gente. Ele sempre assim, ó, com você na cabeça orando. Eu ia lá pra burra, burra onde nós dorme, e eu falei, pô, mas pastor, irmão, ô irmão, que nem o rapaz, eu tô aí. Ninguém chega na cadeia mandando em nada da cadeia, não, filho. Ninguém, não. Isso é de Macedo quando foi preso? É de Macedo quando foi preso? Entendeu? Não tem isso, não, irmão. De chegar na cadeia mandando em tudo, não. Chegou na cadeia, rapaz, logo a cabeça dele. É. Chegou na cadeia, rapaz logo a cabeça dele aí. Rapaz logo a cabeça dele aí. Isso não existe, não, irmão. Ninguém chega na cadeia botando moral, não. Quando tu cai na cadeia, tu chega lá caladinho assim, olha. É, ele que essa, é, ele tá demais, Davi, ele tá demais. Daqui a pouco eu bloqueio ele. Deixa ele aí falando aí. Olha, quando chega na cadeia, o cara tem que chegar caladinho, irmão. Tá pensando que tu vai chegar dentro do presídio gritando, né? É, é, olha, olha. Você conversa mola, irmão. Sou pastor, pastor da onde, irmão? Qual é a tua igreja que tu é pastor? Caí isso aqui por quê? Qual foi o crime que tu cometesse pra estar aqui no meio da gente? Qual foi o crime que tu cometesse? Isso, isso, aquilo, outro. Fica aqui no cantinho aqui, fica aqui no cantinho. Tá pensando que passou 40 dias lá, foi isso aí, tudinho na cadeia, isso é mentira, irmão. Daqui que tu venha pegar intimidade lá, daqui que tu venha pegar conhecimento, intimidade lá, o tempo é tempo, viu? Porque os caras ficam com o pé atrás, peraí, esse cara é pastor, o cara chegou aqui, tá preso, meu irmão? Como é que pode? O cara é pastor e tá aqui preso? Tá pensando que ninguém é bestalhado, e as pessoas acreditam aí, os escritores acreditam nisso. Só orando, gente, ele ora demais, esse homem. Aí eu lá, conversando, e ele orando. Aí eu falei, pastor Francisco, vai lá, faz o culto lá. É, meu Deus, José Ramos, ele não é que vocês, é José Ramos o nome dele. José Ramos, presidente da igreja, missão, tempo de vinda e Cristo. É, em Pantanal, foi lá em Pantanal. Quando eu cheguei lá, eu falei pra ele, ô José, é o seguinte, faz o culto, tá aí, eu tô cansado, tô muito cansado. Mas antes disso, no último culto que ele começou a fazer, eu orei um rapaz, foi até um inferno, né? Olha, olha outro aqui, por que vocês falam muito? Por que não dá pra fazer a live calado? Entendeu? Por que não dá pra fazer a live calado, irmão? Viu? Se desse pra fazer a live calado, vai trabalhar, eu tô trabalhando. Isso é o quê? Eu tô trabalhando aqui. Viu? Não dá pra fazer não, vai cuidar dos seus gatos, vai, em nome de Jesus, vai cuidar do seu gato. Zé do gato, vai cuidar dos gatos, e deixa a live aqui, em nome de Jesus, vai se vai cuidar dos seus gatos, aí pra tá comida pros gatos, vai, cuide dos seus gatos aí, deixa aqui, que a gente cuida dos falsos profetas, viu? Tá certo, Zé do gato? Cuide dos seus gatos, que a gente tá aqui, cuida dos falsos profetas, viu? É, vai lá, cuidar dos seus gatos aí, vê que os seus gatos tá aminhando, olha os dentes deles aí, veja aí, vai lá. Foi seu inferno, arrebatado o inferno, e puxa o céu. Foi inferno ao céu. E ali, né, na, ele tinha um problema que Deus revelou na virilha, e também na perna. Na perna. E aí o olho que aconteceu e curou ele, né? Curou ele. Aí, tinha um homem, essa que foi forte, Xandão. Xandão. Lembra o Xandão? Xandão. O Xandão, ele tinha o braço. Ele era macumbeiro. Ele era macumbeiro, o braço dele era deslocado, ele não tinha movimento no braço, ele não movimentava o braço. Eu olhei pra ele e disse, anjo, você crê que Jesus pode, hoje, colar esses ossos? Ele olhou, amém, pastor? Põe a mão no coração. Ele, assim que dificuldade, sim, pôs a mão, e assim que eu levantei a minha mão, ele caiu no chão. E eu falei assim, ó, faz a cirurgia. Cola osso com osso. Automaticamente, moço. Aquele homem começou, o osso estralou, fez, tec! Você lembra, pastor, isso aí? Com certeza. Você lembra? Lembra. Você lembra de tudo? Você não tá mentindo, não? Lógico que não. O osso fez assim, tec! E ele foi curado. O osso colou com o outro. E ali, na hora, já era. É os caras que estavam faltando. Milagres, poder de Deus, é os caras que estavam faltando. É os caras que estavam faltando na cadeia. E foi que ele foi curado. Aí o José Ramos, Deus começou a usar ele. O mesmo anjo que me acompanhava, começou também a ajudar ele. Deus arrebatava pessoas atrás da vida dele. E os demônios manifestavam. Eu falava, José, eu estou cansado. Vai lá, faz a obra. Pastor, e ali no R.O., você que não está assistindo, no R.O. onde a gente ficou, é 15 dias, tem que ficar lá de castigo. E 350 presos. Quando a gente chegava no R.O., o pastor começou a abrir um jejum forte também. É forte, mas hoje foi. Um jejum forte. Se eu abriu 21 dias, o pastor abria 5 dias direto. É. Né? Olha só. Um abria 21 dias de jejum e o outro abria 5 dias. Olha só. Pastor Jujuba, 5 dias de jejum e o outro mais 21 dias. Vocês não comem não, é? Rapaz, aí é muito poder, né? É muito poder, né? É. Você faz jeito. Ficar sem comer, vocês ficam. Agora ficar sem mentir, aí é complicado, viu? É. Um passou 5 dias, pegou um jejum de 5 dias, o outro tem 21 dias. É. Até aguentar ficar sem comer, eles aguentam. Agora ficar sem mentir, não tem como, viu? É. Ui. Olha aqui. É. Só tá botando o pai Bebeto aí. Dá umas profetadas pra ele aí, Luiz. É. O jeito é o pai Bebeto pegar todos os dois aí. Mas direto, não parava. É nós no jejum forte direto. Então lá no R.O. Ó, nós não tinha, é... Como lá no R.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O., lá no R.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O ele falou assim, eu vejo um alvará no meio da faxina e tem uns que não acreditaram aí eu falei assim, eu tava falando até pro outro que tava lá, eu digo assim, vai acontecer um desse jeito, porque tudo que Deus usa o pastor acontece, e quando foi por uma semana, o alvará dele cantou o machado e foi assim que quando eu pregava e Deus revelava, e nós de fora da cela nós acendíamos a mão os demônios caíam lá dentro pessoas eram arrebatadas lá dentro reveladas, e ali o poder de Deus, e Deus usava muito o pastor também, falei, pastor, agora eu tô contigo aí Deus usava ele e era nós dois, era separado Deus falou, essa é a obra que eu tenho com vocês dois tá bom, está acabando agora e a gente tá adocendo, pra onde? para o convívio, porque no E1 você fica 15 dias depois fomos descer, aí eu falei pronto, na hora de descer eu falei, vai separar na de raiva só um minutinho, pastor quando a gente saiu do RO aí eles fazem transferência para os outros rai tem oito rai lá tem o 1, tem o 2, até o 8 aí eu falei, e eu na minha mente Deus tinha falado que tinha fez uma aliança comigo, com ele ali dentro da prisão na obra, pra fazer a obra aí começou uns que estavam na cela comigo e com ele lá uns foram pro raio 1 outros foram pro raio 2 outros foram pro 3 e eu e ele foi pro mesmo raio que é o raio 5 quando chegou lá aí Deus falou vamos continuar na obra de novamente aí ali nós ficava às sete horas às nove horas a gente saia ficava lá no convívio no meio do convívio onze horas retornava pra cela uma hora saia de novo às três horas retornava e ali a gente tava fazendo três cultos por dia nossa tava fazendo um culto de manhã um culto às três horas da tarde a tarde e nós fazia outro culto lá dentro da cela e ali muitas pessoas quando a gente saia ali a maioria vinha todas recebia oração vinha participar dos cultos lá tinha pessoa que falava que nunca tinha pisado o pé numa igreja tinha ladrão lá que disse que nunca pisou o pé numa igreja e ali o poder de Deus começou a se manifestar e foi tem um momento ali que o pastor não tava nem orando mas as pessoas estavam caindo ali irmãos verdade eu passava no meio dos ladrões os caras caíam tinha bandido que corria depende depende olha isso aí ele passava no meio dos bandidos os bandidos caia será que o homem tava fedendo será que o homem tava cheiroso será que o cara passava no meio dos bandidos os bandidos caia meu amigo que situação viu filho que situação viu olha só passava no meio dos bandidos os bandidos caia no chão de tanto poder que ele tinha de tanto poder rapaz eu vou dizer a você é muito forte isso aí eles tem olha olha moleque porque eles foram presos inocentes viu inocentemente foi inocente inocente um plano um plano celestial viu um tava foragido da justiça e o outro tentou contra a vida da esposa inocentemente viu inocente ele não queria fazer isso mas foi inocente foi um plano celestial pra eles cair lá que mim um cara que tinha mais de 30 assassinatos o cara disse que não podia me ver ele afastava de mim porque eu tava numa unção muito forte muito jejum oração consagração junto do pastor e ali meus irmãos caíam demônios caíam e o pastor Francisco me ajudando aí conhecemos aí tinha um menino que orou falou assim tem um pastor no RO e ele orou a Deus o Alan o Alan falou senhor se o senhor me ouve traga esse pastor pra cá eu e o pastor Francisco entramos e ali o pastor Francisco foi morar no 8 meu Deus do céu porque eu tô usando seu nome assim pra gente ter cara de Francisco tô mentiroso dá o nome do outro ó o pastor José Ramos foi morar no 8 e eu fui morar na onde? na sala dos enfermos eu cheguei lá só paralítico cego surdo ah e pra lembrar o surdo que foi curado olha só fala pra eles o surdo que caiu com a mão assim ó você lembra disso? meu Deus que coisa boa no RO tinha um homem surdo eu falei pra ele ó as duas mãos aqui você lembra disso? com certeza ele pegou e ele fez assim e eu fora da cena eu falei espírito da surdez caiu por terra ele caiu assim ó não foi irmão? não foi? foi muita cura aí ele saiu golbinho meu irmão é muita ignorância olha é muita ignorância de a pessoa você vê uma live a pessoa dizendo assim que doença enfermidade é do inimigo todos os problemas que a gente tem na vida é do inimigo que a doença os problemas que a gente tem na vida é do inimigo a pessoa usa um óculos se é do inimigo ora pra Deus te curar da visão rapaz ora pra Deus te curar da visão se é do inimigo por que quando por que quando tu tá doente tu vai pro médico? por que tu não fica em casa orando? entendeu? quem não é? eu ouvi uma pessoa falando que depressão é coisa do inimigo que depressão é coisa do inimigo você tá me entendendo? olha a ignorância desse povo depressão é coisa do inimigo você tá entendendo? eu acho incrível é crente pregando contra a medicina mas quando tá doente corre pro hospital você tá entendendo? eu acho interessante é isso crente pregando contra a medicina mas agora quando tá doente corre pro hospital usa óculos passado pelo médico passou no médico usa óculos toma medicamento controlado e prega contra a medicina não é muita hipocrisia não irmão a pessoa dizer que toda enfermidade vem do diabo e por que quando ela tá doente ela não vai orar em vez de ir pro médico só é orar só é orar e pronto ir pro médico coisa simples né não a ignorância é demais viu irmão é demais viu e a cadeia inteira ficou hipnotizada que isso meu tá o pastor do raio o Eder e o Eder e Manuel nos trouxeram nos chamou pra ir pra igreja eu falei eu falei pro Manuel falei pra ele aqui ó ó eu não sou da igreja tá eu não sou da igreja eu vou ficar aqui eu não vou ajudar mas eu não vou participar embora o pastor já estava mais rápido ele morava na sala pro pastor e ali a gente se via mas estavam passando uma praga praga de piolhos praga de piolhos desse homem ficou tudo picado o rosto o olho gente era esse homem eu ficava com medo dele gente era insuportável era cada piolho desse tamanho você ficou sábio eu tô cheio de marca no corpo até hoje e ele assim ó essa parte dele aqui ó né tudo pipocado né pastor e eu falei pastor do céu que loucura pastor quando abri a camisa do pastor que era branca na cadeia é cheio de piolho tá os poderosos cheio de piolho é os poderosos tudo cheio de piolho é cola braço ressuscita amor dá visão aos cegos mas não consegue lutar contra o piolho vê só os poderosos os piolhentos cheio de piolho colando no braço de gente ressuscitando abrindo cadeia na oração só milagre agora não consegue tirar um piolho de cima deles um piolho os piolhos acabou com eles dois acho que os piolhos disseram agora vocês pagam as mentiras que vocês contam lá no meio da rua viu eu acho que os piolhos disseram vamos se juntar vamos acabar com esses dois mentirosos aqui agora eles nos pagam as mentiras que eles contam lá no meio da rua vamos pegar com força aqui sem aguentar os piolhos cheio de poder olha aqui poder brincadeira um negócio desse viu meu amigo até os piolhos entrou no manto primeiro dia e eu lembro o primeiro dia onde Deus me usou poderosamente para chegar e dizer assassinos se convertam eu estava no primeiro dia de culto eu estava ali recebendo um som muito forte e eu via todos os bandidos assassinos ali todos ali esperando a palavra e na hora Deus me tomou eu disse assassinos ladrões traficantes vocês não herdarão o reino de Deus olha não foi eu olhei assim fiquei olhando assim olha para ver quem ia bater de frente deixa da tua mentira rapaz deixa de mentiroso vocês não herdarão o reino de Deus e tu vai preso com eles também preso com eles aí tu vai para o céu tu na cadeia também pelo crime que cometesse é se eu fosse o preso tivesse lá eu dizia nem tu nem eu nem tu também qual é a moral que tu tem para vir falar disso para mim qual é a moral que tu tem para falar disso para mim eu estou preso tu está aí também eu cometi o crime tu cometesse também que moral ele tem para dizer isso com os outros lá qual é a moral me diga aí olha cada uma vocês não herdarão o reino de Deus olha pois o reino de Deus não entram assassinos imorais e ali a glória parou todo mundo assim os bandidos andam para mim assim outros abaixando a cabeça e a glória de Deus tomando a minha vida e o pastor José Ramos ali trabalhando e ali Deus começando a me usar com muito poder nos alvarás cabrinha chegando não chegou porque tem muita energia aí igreja olha só o que aconteceu tinha um rapaz me levaram para o setor setor que você não sabe que você não tirou a cadeia é onde fica os caras mais bravos me levaram você estava lá no setor comigo? você foi? você participou do áudio do óculos? rapaz você não entrou tinha um homem que ele não podia o óculos aquele que foi operado ele não podia enxergar toda a claridade do sol afetava os seus olhos fica aí eu vou pegar o negócio aqui fica escutando isso aí aí pastor barato é o seguinte o cara convidou você lá para fazer um culto lá no setor e o setor eles mandam na cadeia eu estava lá você estava lá? agora eu lembro o setor manda na cadeia o setor ele é responsável qualquer coisa errada responsável pela cadeia é ali que você leva as madeiradas é ali que você pega e eles não gostam de fuleiragem ladrão de engano de engano eles não gostam eles odeiam engano odeiam, 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 odeiam mentira vou ter como eles ficar a verdade então eles saíam percorrendo dizendo esse pastor é verdade que ele falou é verdade aquela revelação que você teve uma mulher cinco meses atrás é verdade esse homem estava usando óculos chamaram para o setor e todo mundo olhando para mim cara feio me testando e eu disse você de óculos quem creia que Deus hoje vai curar esse homem aí todo mundo olhando assim será mesmo você estava? estava falei homem quer ver o que vai acontecer? eu tirei o óculos do rosto dele lembra? lembro tirei o óculos do rosto e comecei a passar minha camisa no óculos foi? foi você lembra mesmo? estou mentindo? não, é verdade passando a camisa no óculos no óculos eu falei ó eu vou tirar aqui do óculos ao mesmo tempo que eu tirei do óculos vou tirar do olho dele e eu comecei e todo mundo olhando para mim e o cara com o olho assim eu eu falei só fecha os seus olhos perde muita mentira aí olhei o óculos estava limpinho esse é o poder de Deus que vocês não conhecem quando eu peguei quando eu peguei abre os seus olhos automaticamente aquele homem foi curado foi curado automaticamente e aí outras interações muito fortes cadê, cadê, como é que é? estou no óculos foi? foi você lembra disso? eu tirei o óculos do osso dele lembra? pronto, pronto voltou, pronto entra aí para me curar pronto, olha aqui vamos lá vamos lá pronto, olha aí que coisa linda ficou legal agora? entra aí, Juju é o testemunho do óculos aí, né irmão? vamos ouvir aqui, viu? esse testemunho do óculos aí agora, pronto vou fazer assim especial ao meu amigo Jujuba e Jujuba é especial meu amigo Jujuba viu, Jujuba? você merece, Jujuba você merece, viu? vamos ouvir aqui, irmão pronto agora ficou melhor assim, né, Jujuba? lembro tirei o óculos do rosto é, aí e comecei a passar minha camisa no óculos foi? foi você lembra disso? tô mentindo? não, verdade passando a camisa no óculos no óculos eu falei, ó eu vou tirar aqui do óculos ao mesmo tempo tirar do óculos vou tirar do olho dele eu comecei aí e todo mundo olhando pra mim e o cara com o olho assim eu incrível que eu cheguei na hora do óculos, né? incrível que eu cheguei na... é, é, meu pai ó, Eric ficou igualzinho o meu pai ó, Eric, ó Eric de óculos ficou igualzinho o meu pai eu tô liso, filho viu? filhinho ô, filhinho é amanhã é dia dos pais vai mandar um pix pra papai vai manda um pix pra papai amanhã é o dia dos pais manda um pix pra papai aqui vai, mande pra papai é, tô igualzinho o seu pai manda um pix pra mim mande, vai aí mande aí, meu amigão meu filhinho lindo eu falei, João, fecha os seus olhos eu olhei o óculos tava limpinho, né? esse é o poder de Deus que vocês não conhecem ai, ai quando eu peguei quando eu peguei abre os seus olhos abre os seus olhos automaticamente aquele homem foi curado foi curado curou o homem da visão e aí outras revelações muito fortes, né? muito forte e tinha um você não tava o dia que um negão grande macumbeiro como é que é, velho? Deus me usou ei, ele não tava não no dia do negão, foi eita, vou olha, pelo amor de Deus não fala no nome desse negão perto do pastor aleluia não, viu? não fala no nome um negão, olha eita, meu Deus é complicado demais eu falei, João, fecha os seus olhos um negão tava lá eu olhei o óculos tava limpinho, né? esse é o poder de Deus que vocês não conhecem quando eu peguei quando eu peguei abre os seus olhos automaticamente aquele homem foi curado foi curado automaticamente e aí outras revelações muito fortes, né? muito forte e tinha um você não tava o dia que um negão grande macumbeiro Deus me usou pra falar da vida dele inteira que quando ele nasceu ele tinha quase um cordão milical no seu pescoço que dois caras três caras tentaram matar ele mas dois morreram e um não está preso e ele começou a chorar com uma guia no pescoço sabe aquele negão que tinha uma guia no pescoço? de dizer todas as horas né? tá que lindo o nosso nome começou repercutir pro CDP inteiro e as pessoas quando a gente saía da cela já vinham todos a vez nem chamavam eles mesmos que procuravam e eles começavam a convidar né? pra... ele que cobrava os cultos passou a três mil pessoas na live três mil três mil então eles que cobravam os cultos, né? vai dando live lá na... a gente começou a dar ensinamento o pastor começou a dar ensinamento pra eles lá na cela onde eu tava na onde ele tava eu dando ensinamento também pra na cela onde eu tava comecei a dar doutrina pra eles ladrão começou a jejuar nunca vi um negócio aqui ladrão o cara que era do comando começou a jejuar é começou a jejuar e eu comecei, né? dar ensinamento pra eles duas horas da madrugada começava a levantar a cela inteira né? em oração então as duas, às vezes era três horas começava a fazer propostas duas horas falava pastor, não esquece de me acordar esse horário pra me orar e a gente começou a fazer um propósito fora nas madrugadas então nós tava doze por quarenta e oito, né? orando se consagrando e jejuando e eles começaram, né? eles começaram a entender que a vida que ele estava levando estava sendo enganado pelo próprio diabo, né? você vê que ali tinha pessoas na cela ali ele falou mas pastor quando eu falei pra ele ele falou pastor, como que eu estava sendo enganado por a pessoa dele mesmo quer dizer a carne dele estava enganando ele quer dizer a bíblia diz que o salário do pecado é o que? a morte então o pecado estava enganando ele então e Deus tava falando prega a palavra e Deus sempre tava não era pra nós perder tempo porque os nossos dias tava contado ali eu falei se Deus falou que nossos dias tá contado então não vou perder tempo já amanheci o dia pregando a palavra era oração direta fiz vinte e cinco dias de jejum era jejum de vinte e quatro horas jejum de dois ô mentiroso tu disse que era foi um vinte e vinte e um dia agora já aumentou pra vinte e quatro foi? né? ele disse no começo que o jejum um tirava cinco dias de jejum e ele tirava vinte e um dias de jejum já aumentou pra vinte e quatro daqui pra acabar live ele vai pras quarenta dias de jejum é daqui pra acabar live ele vai pros quarenta dias de jejum viu? na pisada que ele tá indo aí na pisada que ele tá indo aí daqui pra acabar daqui pra acabar live ele vai pros quarenta dias de jejum veja aí viu? vinte e um foi pra vinte e quatro aí vai lá vinte e quatro por quarenta e oito aí dois dias era forte sem comer e sem beber era diretamente os ladrões começaram eu comecei a ensinar pra eles o que era jejum ele falou pastor todos os ladrões começaram pastor Deus o senhor tá vindo aqui não como preso o senhor tá vindo aqui como enviado de Deus para ensinar para passar para dar uma direção pra que nós venha sair fora dessa vida então eles já começaram a aceitar Jesus começaram a entregar a vida pra Jesus lendo a bíblia eles começavam a cobrar era o dia todo era a noite quando eu entrava na cela à noite eles começavam era só jejum oração né palavras e ali Deus falando assim você firma eles aqui na palavra porque quando nós saímos de lá eles ficaram frio né quer dizer eles ficaram o que enraizado enraizado como eu tenho falado né a bíblia diz que quem é do espírito ele vai entender as coisas do espírito então os carnais a vez ele pode ter nós julgado julgado eu julgado o pastor né por que que o pastor foi preso aí muitos falam assim ninguém vai preso sem fazer nada mas peraí Jesus foi levado à prisão Pedro foi levado à prisão Paulo foi levado à prisão Sila foi levado à prisão ô ô ô jumentinho espiritual sim Pedro foi levado à prisão por que Jesus foi foi pra curso por que Paulo foi preso por que vocês vocês cometeram o crime tu tava foragido da tu tava foragido da justiça ainda tu quer dizer que tu fosse preso inocentemente foi tu tava foragido mais de 10 anos foragido tu parece que é mais de 10 anos foragido ou foi 15 anos foragido o outro tentou contra a mulher e vocês querem dizer que vocês caíram lá inocentes mas olha mesmo olha pra isso então José foi levado à prisão e aí não fica então tudo tem um propósito de Deus Deus ele nós só aprova os aprovados meu irmão então Deus ele sempre ele vai nós aprovar então sempre Deus ele quer ter uma intimidade ele quer que nós ter uma experiência com ele porque você viver no mar de rosa servindo a Deus isso não é experiência não meu irmão agora você ter uma experiência com Deus no deserto é outra coisa é isso que Deus ele nós vem aprovar como ele aprovou Jó né como ele aprovou Jó no deserto ele quer nós aprovar então ele quer ver aonde nós estamos firmados aonde que nós estamos enraizados e às vezes eu não quero ir pro deserto você também não quer ir pro deserto mas quem domina a minha vida é Deus quem domina a sua vida é Deus tem coisa na nossa vida que acontece que parece que é o mal mas não é às vezes é para o nosso bem então esses 45 dias o pastor ficou 40 dias eu fiquei 45 dias 40 dias Jesus 40 dia no deserto eu fiquei 46 não eu fiquei 47 dias eu pastor 40 dias Deus ele falou comigo faça 21 dias de jejum eu levantei 21 dias de jejum não era 24 já voltou pra 21 era 24 21 voltou foi pra 24 agora voltou pra 21 de novo que situação ôôô ôôô ô danadinho mentiroso esses teus amigos viu Jújuba Jujuba ô Jujuba eu até, olha esse óleo tá aparecendo Misael, Santana, filho de aberto eita, sangue de Cristo ô Jujuba a gente tá aqui já se acostumado contigo mas trazer trouxesse esse outro aí pra fazer parte aí foi não, não, manda eles embora, a gente não aguenta não dois já é demais tu aí 24 horas sem comer e sem beber nesses 21 dias de jejum tinha dito que eu tirava dois dias diretamente, quando eu fechou os 21 dias, Deus falou assim comigo, o Espírito Santo jejua mais sete dias, olha que interessante é muito forte, nós dois 40 dias é 40 dias de provação Moisés passou 40 anos com o povo a Bíblia diz que 40 dias Jesus passou no deserto, 40 dias simboliza dias de provações e você tem o número 40 nós dois tirou o número 40 eu com 40 saí, mas olha só que interessante sete é o número perfeito da perfeição de Deus olha só que tremendo é, é, é sete é o olha, sete é o número da perfeição de Deus sete lapadas nas costas de cada um aí aí resolvia viu né, sete não é o número da perfeição, né sete chicotadas nas costas, né aí é perfeito demais, né aí fica perfeito perfeitíssimo, né olha só pra querer encaixar o outro na mentira pra querer encaixar o outro dentro dos 40 dias viu é, o amiguinho dele pra não ficar fora dos 40 dias olha aí essa live vai bombar eu quero que você olha, tem 3 mil pessoas na live olha lá 3 mil e 300 pessoas esse tipo tá levantando pessoas tá ressuscitando os mortos espiritualmente tá impactando o Brasil esse testemunho, pessoal olha e o Espírito Santo não se testemunha não, tá mentindo não tá, no dia do juízo toda palavra vai ser cumprida e olha 40 dias eu fiquei ele ficou 40 mais 7 então o 7 é perfeição foi tudo perfeito os 7 dias que ele ficou a mais era pra mim esperar chegar esperar chegar ele esperou eu chegar ele esperou 7 dias eu chegar em 7 dias que é o número perfeito quem chega? eu e nós dois fica juntos 40 dias não é normal não é normal não é uma coisa normal, gente é 40 dias então é muito lindo esse testemunho é tão lindo que eu vou jejuar pra vocês voltarem pra lá todos os dois testemunho é tão lindo do que eu vou jejuar pra vocês dois voltar pra lá de novo é pra orar pelo povo ganhar aquelas almas vocês são ganhadores de alma então vocês tem que estar lá dentro viu vocês tem que estar lá dentro vocês dois é uma maravilha linda, na verdade até nisso passou aí quando eu fechei os 21 dias de jejum aí o Espírito Santo falou jejua mais 7 dias aí eu abri mais 7 dias de jejum com 24 horas de jejum sem comer e sem beber de novo quando chegou no quinto dia Deus ele falou comigo o Espírito Santo falou comigo às 10 horas da manhã eu estava lendo a Bíblia e diante de Deus Deus falou comigo o Espírito Santo falou comigo quando chegou quando fechou 45 dias Deus falou assim lê o livro de Jotô 42 capítulos quando você terminar de ler você vai embora aí eu comecei a ler às 10 horas da manhã lendo no começo no começo no livro de Jotô no começo tem prova a Bíblia diz que no final tem virada tem pessoa que ele só quer virada né mas não quer a prova então comecei a ler o livro de Jotô quando foi às 3 horas da tarde eu encerrei de ler o livro de Jotô e quando amanheceu o dia a gente foi fazer o culto aquele culto maravilhoso lindo né nós adorando a Deus de todo o coração botando toda a nossa força mas eu botei toda a minha força como nunca parece que algo ia acontecer tremendamente ali ali às 10 horas da manhã estava eu o pastor Júlio estavam todos presos ali né ali recebendo ali dos olhos fechados chorando quando Deus falou comigo lê o livro de Jotô quando você lê você vai embora às 10 horas da manhã eu estava fazendo o culto né quando eu terminei o culto às 10 horas da manhã 10 e meia foi pastor Deus começou a tomar o pastor lá no meio do rai lá um minutinho pastor aí Deus falou assim olha que coisa pastor meu Deus que coisa tremenda eu estava trazendo a revelação para uma pessoa no meio da revelação eu ia trazer uma revelação para uma pessoa porque Deus me falava oculto né irmão os presos tinha presos como que esse cara sai da minha vida né ó lembra do chevette da facada você ia levar de uma facada tinha um chevette né lembra você tinha um carro chamado chevette era um irmão um cara com o comando de uma facção tinha um chevette uma facada e aí eu estava pegando uma revelação para o rapaz do nada Deus falou para e olha isso quando eu olhei eu vi uma impressora né eu vi uma impressora imprimindo dois papéis aí eu falei assim e notado o culto de ladrão eu falei assim disse o senhor aleluia meu vó lá está chegando aqui né pô meu Deus meu Deus ai 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 me está chorando meu pai hum 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 que vergonha na cara rapaz para com isso é pai isso mas é cada uma e quando eu cheguei eu vi uma impressora é impressora eu vi eu já estava muito adiado eu falei eu vi eu vi eu estou cansando já eu vi ele olhou para mim ele falou assim eu também estou cansando pastor eu estava cansado de mim era só eu e ele e não tinha como eu estava em jejum porque eu e ele não morava junto sabe gente uma coceira né uma coceira eu falei não aguento mais uma coceira eu estou cansado eu estou os piolhos eu estou exausto estou passando momentos difíceis os piolhos e ali Deus falava fica mais um tempo eu não aguento mais os piolhos e ai eu tive uma visão de uma impressora eu falei agora é agora nesse exato momento hum o espírito do Senhor me visita eita e diz agora que agora chegou na casa um alvará e outro está vindo por impressão por impressão aí esse aqui pulou é meu esse é meu aleluia ó glória acabou acabou o culto fechou as trancas entramos com a cela adivinha o que aconteceu a hora que chegou o pastor José está indo embora e eu fiquei e eu falei meu Deus eu fiquei eu falei Deus eu fiquei pronto ele foi eu fiquei quando ele foi embora eu fiquei feliz ele foi pastor tu cumpriu a tua missão foi valente vai lá cuidar do teu povo lá fora e quando chegar lá fora a gente vai se encontrar e aí ele falou ele é alegre ele é alegre ele é alegre eu olhando pra ele assim meu Deus cuido desse homem ele quando a última vez que eu vi ele agora que a tranca fechou eu fiquei sozinho baixei a cabeça eu falei valeu até aqui tudo que a gente viveu juntos e ali meus irmãos eu continuei e ali e nessa parte ele já não sabe e ali tinha um menino que ele não dobrava a perna a oito anos pronto agora começou meu amigo pastor estava do lado dele ele já estava mentindo agora o pastor se soltou ele ficou lá dentro você como é que pode isso aí não saiu os dois não na mesma hora não aí ele ficou lá dentro aí ele disse o pastor não viu que um menino lá que não drobava a perna fazia oito anos que o rapaz não drobava a perna é oito anos que o rapaz não drobava a perna ele curou o rapaz olha isso aí olha ele que fez esse desenho pra mim quer ver pastor deixa eu ver aqui se eu acho aqui eu mostrei esse desenho esse rapaz esse desenho ele pra me agradecer pela cura é Chavinho lembra do Chavinho? Chavinho né Chavinho ele é desenhista ele fez uma mulher orando por mim eu voltando a sociedade cadê? cadê? vamos mostrar o desenho aqui pro povo vir aqui não olha não tem nada disso não filho nada disso não tem uma mulher orando por você e você pegando o dinheiro e você pegando o dinheiro da mão do menino o significado desse desenho é esse tem uma mulher orando aqui e você aqui pegando o dinheiro da mão do menino é o significado desse desenho é esse olha aqui a mulher tá orando meu Deus livre meu filho dos falsos profetas meu Deus para que ele não venha pegar o dinheiro do meu filho meu Deus livre meu filho meu Deus livre meu filho aí tu aparece e pega o dinheiro da mão do filho da mulher que tá orando é aí o pai dele tá aqui de lado aqui olhando de lado diz eu vou pegar esse cara olha aqui já descrevi o desenho todinho vê se não é vê se não é Lindolfo vai cuidar dos gatos meu irmão pelo amor de Deus Lindolfo vai cuidar dos gatos vai pelo amor de Deus vai cuidar dos teus gatinhos aí que são benção de Deus na tua vida olha aqui tá vendo a mulher orando livre meu filho dos falsos profetas aí o coitado do menino vem aqui aí ele pega o dinheiro da mão do menino o pai do menino aqui do lado aqui com esse rascunho aqui de eu vou pegar esse cara tá vendo o desenho o significado do desenho é esse aí já descrevi o desenho viu vamos lá ele pra me agradecer pela cura é Chavinho lembra do Chavinho? Chavinho Chavinho ele é desenhista ele fez uma mulher orando por mim eu voltando à sociedade escrito liberdade e aqui orando ele tinha a perna travada há oito anos oito anos ele não dobrava as duas pernas não podia cadê ele? cadê ele? cadê ele? ele tinha duas pálpebras quebradas cadê ele? pra provar e eu disse tem uma pessoa aqui no nosso meio que teve os joelhos estourados os dois ele apresentou e disse hoje você vai ser curado aí o irmão falou vai dar ideia isso daí porque vai dar ideia se não for curado os caras já iam chamar fazer ideia e aí pastor qual que é a fita? vai dar ideia vai dar ideia nada você vai ver o poder de Deus e ele foi curado depois encontrei um rapaz também de Itaquera que tinha perdido um escroto por causa de um câncer quando você saiu? ele tava com um caroço também no outro que foi pro outro e ali ele foi curado e pra lembrar uma coisa que nós deixamos de pular pastor que tamanho que era a hérnia do lemão lá? tinha uns 6 centímetros mostra mais ou menos mais ou menos assim olha o tamanho da hérnia que tinha um preso lá dentro olha só gente impressionante não foi? olha só porque ele andava que parecia que ele tava armado porque é perto do no local do do aqui da virilha entre a virilha e o pubis aqui tipo sei lá posso falar é hérnia agnal é hérnia agnal então era tipo você ia ser armado e ele tá doendo muito eu disse calma vem aqui e a gente abraçava eles com carinho e aí a hora que eu estendi a mão automaticamente a hérnia fez a abaixou automático olha só e ali o pastor foi embora eu fiquei e aí Deus falou comigo lembra do segundo que tava pra vir com a impressora? era o meu era o meu não saiu ninguém depois dele eu falei assim no último culto pastor eu falei assim no último culto e eu falei assim olha eu estou indo embora Jesus tá me levando embora daqui mas sabe de uma coisa se arrependa dos nossos pecados se converta dos seus nossos caminhos pois o Cristo aquele que os homens mataram ele vai voltar e nos preparou uma mansão uma mansão de glória um lugar celestial onde podemos cantar pra sempre com ele onde podemos sorrir se alegrar arrepender e vos lavar suas mãos de sangue olha vocês se caminham para a injustiça e para o assassino que lindo que lindo que lindo vocês que frauduam não frauduam mais é vocês que furtam não furtem mais e eu fazia o culto vocês que mentem não mintam mais eu tô pensando nele saudade de pastor e ali eu falei estou indo embora eu levantei minha bíblia assim eu falei estou indo embora quando chegou pastor que eu cheguei na cela que coisa linda meu Deus que coisa linda meu Deus do céu que coisa linda foi a sexta-feira e eu fazendo o culto ali o culto antes de ir embora tinha um rapaz um criminoso de mais de 10 anos de cadeia olha só ele não me conhecia ele chegou na cela olha só eu estava caiu um menino manifestado ele veio do RO desceu olha só foi morar com a gente então ele manifestou e foi só de olhar pra mim e ali quando chegou manifestou eu fui expulsar o demônio um cara na terceira terceirinha na bolha tô cansado de palhaçada de teatro na hora que ele falou isso todos os presos irmão peraí pastor deixa o demônio manifestar não esquenta não deixa esse demônio aí e aí malandro o pastor tá com nós um mês o pastor tá com nós mais de um mês pastor pastor não é de brincadeira é respeitado na cadeia inteira de CDP de Suzano todo mundo conhece ainda desse pastor tudo que ele falou acontece curas acontece era muito respeitado muito não gente nós era muito respeitado até hoje nós é falado lá do CDP de Suzano quem ele respeitava quem ele respeitava muito vocês lá era os piolhos vocês eram respeitados até pelos piolhos os piolhos de lá respeitavam muito vocês aí respeitavam muito vocês que dormia dormia agarrado em vocês os piolhos eram muito respeitados lá dentro pelos piolhos até hoje os ladrões criminosos esse pastor aí não é de brincadeira não rapaz e eu falei porque é lá irmãos é assim qualquer palavra que você fale errado dá briga e aí eles levam você lá para as ideias e é na faxina e aí se você tiver errado aí vai para o resumo o resumo é a cintônia final é verdade e aí se não Paulo e apanha bem é verdade então não é brincadeira a cadeia a cadeia é lugar de profeta verdadeiro eu digo vocês se nós não tivéssemos se preparados preparar a gente nós não iam aguentar nem negar Jesus ali dentro você acha que eu estaria a carga era muito pesada era muito temor contra a gente então a disciplina era total tudo que você falava você tinha que estar direcendo o que você falava se você falava um cara pegou um pão por causa do pedaço de pão né pastor por causa de uma colher uma colher de feijão a mais já era já era rapaz pastor Ivan Valle Deus abençoe a gente está escutando aqui o Hermitirinho aqui do pastor Jujuba aqui né ele operando maravilha dentro do presídio é viu esse homem é muito poderoso você já estava errado era o chamado Lambão né Lambão Lambão aí os caras já mandavam você embora da cela dos caras vai arrumar um barraco para você morar rapaz nós era respeitado nós era muito respeitado muito respeitado eles iam toda hora na cela pedir oração e ali aquele cara fez uma coisa errada e ali os ladrões tudo lá pulou assim da gai e falou você está tirando o pastor aí rapaz respeita o pastor e lá assim ninguém fala assim é cada um fala o outro espera escuta né deixa o cara falar e se prometer também você escuta então cada um fala a sua parte e toda a família da cela tem que falar uma parte eu acho assim o barato e a sua ideia de monstro eu não sei de onde eles tiram as ideias eles são muito inteligentes eles dão argumentos que você sendo que for inteligência o cara te pega é muito ele sabe trocar umas ideias que eu falei meu Deus eles entram numa situação que você não imagina então é um jeito é uma ordem um crime que eu fiquei assim de boca aberta porque assim dentro da cadeia eu nunca morei então eu vi como é disciplina no barraco como é disciplina como eles a educação é tudo ó mijou não deu descarga ideia deixou um sabonete fora do lugar ideia é se o cara vê você guspindo ali você lavar a sua cueca no tanque já não pode tem que ser na pia ao contrário você tem que ali saber o que você faz saber ali dividir um valete o valete meu era um assaltante de banco o Alan lembra do Alan? eu ganhei um Alan pra Jesus assaltante de banco então é realmente morar dentro de um presídio o sistema é podre vou dizer aqui a verdade o sistema o CDP de São Paulo é opressão a peste de piolho que tinha lá dentro ninguém fazia nada né pastor os presos sofrendo então eu sempre falava do preso e nunca vivia lá dentro então Deus me deu uma experiência linda gente eu eu tô arrependido do que eu fiz de tudo que eu dos áudios que eu mandei tentando tirar minha própria vida numa hora eu arrependo como homem mas pela obra de Deus hoje eu entendo o que aconteceu a Bíblia diz que Deus lançou um sentimento perverso ele pode lançar e pode tirar então nós não somos dominadores de nós mesmos se Deus falar que vai tirar o Espírito Santo da minha vida agora acabou a minha vida por isso que Davi disse Senhor não tire de mim o teu Espírito Santo porque ele sabia que Deus poderia se afastar dele então eu me redimim eu pedi perdão não comento mais esse tipo de coisa porque chega Deus já me estendeu e Deus nos levou lá pra não me parar pra me olhar pra mim mesmo pra me entender que ele poderia contar comigo e aquelas almas que estavam sofrendo da tristeza mas aí vou falar pra minha saída que eu posso puxar alguma coisa que ele lembrou eu estava no sexta-feira pastor dia nublado eu disse assim de manhã 8 horas da manhã eu falei olha pode você ir com a Bíblia aí todo mundo olhou pra mim quando você vai quando você vai você está chapando pastor vai pular o muro da muralha aí vai parar não é que hoje eu vou embora a mentira é tão grande que ele disse que os dois tirou os 40 dias não foi o meu 40 dias incrível que um saiu junto e tudinho um lavrou e ele ficou lá preso é o outro ficou esperando ele mas quando ele chegou lá o outro foi solto e ele ficou preso é uma comédia né rapaz é uma comédia dos dois né eu acredito pastor vai firmão lá segue quente vai embora falei é hoje eu estou indo embora aí chegou falei vou deitar um pouco né porque eu não estava bem eu estava sozinho já estava assistindo foto do pastor eu estava sozinho ali ali daqui a pouco gente impressionante acabei de falar pastor 10 minutos olha ela a cadeia engraçado meus irmãos que as outras celas elas pediam pra gente elas pediam pra gente pra gente orar por todos eles né e a gente orar por todos né e eu acho foi engraçado pastor quando a gente estava lá os presos falaram eu quero esse Jesus também que vocês servem né pastor coisa mais linda meus irmãos e assim foi algo muito forte e então todo mundo a cadeia inteira começou ó pra você vou aumentar a sua fé que você não ouviu falar isso você acredita que eu saí também na hora da abertura no mesmo horário que você no mesmo horário eu saí no mesmo horário que o pastor eu falei não acredito já é muita coincidência olha só eu falei no mesmo horário eu saí do pastor aí todo mundo eu falei é eu era o x4 aí eu falei é eu eu tenho certeza que é eu aí irmãos eu cheguei ali eu fui sair e aí começaram os presos começou a chorar e o preso brincou assim tinha um menino que se chamava doguinha você lembra quando ele ia sair de lá os presos começaram a chorar fica aqui jujuba fica aqui jujuba fica aqui jujuba fica aqui jujuba ele estava chorando ele estava chorando de alegria porque não estava aguentando mais as tuas mentiras lá dentro os presos estavam chorando de alegria viu porque Deus ouvia as orações dele ele não estava aguentando mais vocês dois lá dentro mas a cara estava em presos chorando porque eles iam se embora ver mesmo não é ele me desafiou ele disse eu quero saber eu desafiar o Deus desse pastor ele matou a mulher dele com 38 facadas com inquilites de crueldade então ele me desafiou ele disse quero ver esse pastor não acredito mais em pastores em Deus e eu cheguei na cela e eu disse pra ele calma calma você vai ver meu Deus eu não vou orar pra você você não vai cair endemoniado mas você vai você não vai contar pra você agora automaticamente a cadeia dele passou a mudar pena passou em vários lugares automaticamente a cadeia dele viria até 90 anos de cadeia foi o que foi por equilite de crueldade eu disse você se arrepende do que você fez ele disse eu arrependo e quando ele se arrependeu eu falei então vai porque o senhor vai contar de você nessa audiência adivinha quantos anos ele pegou de 90 anos eu disse Deus vai quebrar sabe onde você passou ele pegou 12 anos de cadeia 12 anos não vai tirar os 12 não vai tirar os 12 aceitou Jesus novamente pediu perdão dos seus pecados limpou suas mãos do sangue e ali feliz deixei ele convertido lá que maravilha ia pegar 90 caiu pra 12 é uma maravilha que benção ia pegar 90 anos caiu pra 12 anos de cadeia que maravilha olha que coisa forte né irmão poxa diminuiu bastante diminuiu bastante diminuiu bastante diminuiu bastante o cara ia pegar 90 anos pediu oração a ele pegou 12 entendeu é maravilhoso é maravilhoso é muito poder é muito poder muito poder eu ia me desafiar tá lá o doguinha cheio do Espírito Santo arrependidíssimo do velho homem e agora ele falou que não entendeu o que aconteceu porque até o promotor gaguejava ele não entendia como que Deus operou então eu tava indo embora e quando chegou indo embora filho 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 deixa eu ser mentiroso irmão você é cristão você é cristão você é cristão né faça de tudo pra não cometer um crime viu faça de tudo pra não cometer um crime não pense que você cometeu um crime porque você é cristão de você pegar 20 anos você pega 10 isso não existe isso não existe não viu não pense Deus não é assim não viu Deus não é assim não viu Deus é olha Deus é o justo juiz então isso quer dizer que o juiz da terra pode cometer uma falha e errar uma sentença mas Deus nunca erra e nunca falha pelo que esse cidadão fez pelo que esse rapaz fez ele pode se arrepender do que for meu amigo pode se arrepender do que for Deus não passa a mão Davi se arrependeu Deus passou a mão na cabeça dele Davi se arrependeu Deus passou a mão na cabeça dele porque ele se arrependeu passou Deus passou aí eu porque eu sou evangélico aí eu cometo uma coisa errada aí um ímpio que cometeu o que eu cometi pega 30 anos começou o evangélico vou pegar 10 onde é que existe isso é pior é pior ainda é pior ainda meu irmão é pior ainda aí o cara é errado deve ter feito isso com a esposa dele pegar 90 porque ele orou o cara pegou 12 o cara pegou 12 aí Deus olha eu ia lhe dar 90 mas quando ele orou aqui viu vou passar a mãozinha na sua cabeça vou lhe dar só 12 anos viu isso não existe não irmão Deus é justo é o justo juiz então meu irmão pode ter certeza viu pense pense 300 vezes antes de cometer algum crime senão você vai pagar viu você vai pagar e paga caro mesmo viu é a faxina me chama nossa queria mandar um abraço pro Gijo né pro Queiroz pro Boni que gostava muito de vir também pro Negão mandar o que pra quem pra quem tá me dando um abraço pra todo mundo aí ó cheio do Espírito Santo arrependidíssimo do velho homem e agora ele falou que não entendeu o que aconteceu porque até o promotor gaguejava ele não entendia como que os promotores gagueja gagueja que é uma beleza os promotores lá gagueja que é uma beleza aqueles homens lá é aqueles homens gagueja que é uma beleza uai tá pensando que aqueles homens tem esse negocinho de eu tô arrependido tá pensando que esses homens tem esse negocinho eu tô arrependido eu tô arrependido eu tô arrependido eu tô arrependido é que tem gente presa e inocente viu tem um pastor é completamente diferente tem gente é pessoas que já caiu lá dentro mesmo e até presa inocentemente tem eu sei que tem mas esses dois aí não esses dois caíram porque aprontaram mesmo tem pessoas inocentes teve um caso aqui no Recife mesmo no interior aqui que o rapaz passou passou pra mais de 10 anos preso e depois foi comprovado que ele era inocente viu depois foi comprovado que ele era inocente viu é era viu é olha aqui olha aqui o coraçãozinho aqui eita Jesus Cristo que Deus operou então eu tava indo embora e quando chegou indo embora pastor a faxina me chama nossa queria mandar um abraço pro Gijo né pro Queiroz pro Boni pro Negão pro Negão pro Negão pro Cicatriz é pra todos os aqueles homens que muitas vezes puxou ali 30 anos de cadeia outros foram condenados a 50 anos ali e eles falaram pastor eu vou ter que puxar ele na penitenciária e eu ali falei não mas não desista não Jesus ele sabe todas as coisas e ali eles me abraçaram e disseram pastor eu vou contar algo que vocês vão chorar aqui porque o YouTube me prejudicou mas calma depois dessa que eu acho que você não tá sabendo e eles me despediram de mim mas antes eu tenho algo muito triste pra contar eu tenho pra avisar pra vocês o que acontece com a língua segundo o Tiago disse que a língua ela te proteucou os inscritos desses canais aqui do YouTube escute olha pra cá os inscritos da internet ligaram para o diretor da cadeia me dizendo que eu sou um estrupador olha passou a prova que eu passei você ative embora e ali falaram esse pastor estrupou uma menina de 16 anos e tem um filho com ele então todos os guardas ficam sabendo e um dia me chamaram pro atendimento pensei que era o meu advogado quando eu cheguei lá o diretor falou assim ó nós estamos preocupados com a sua integridade física eu falei por quê? porque o que você fez com a menina eu falei eu não fiz nada com ninguém é que estão ligando aqui mais de 100 ligações nessa cadeia as pessoas falam que você estrupou que você tem que morrer na cadeia prova isso aí que tu tá falando prova prova isso que tu tá falando o povo na rua ligando pro diretor da cadeia conversando com ele dizendo ó esse cara fez isso ó esse cara fez isso ó esse cara fez isso eu subi de um rolo dele aí com uma menina aí que denunciaram aí eu nunca toquei nesse assunto aí entendeu? porque eu não tenho como provar eu nunca toquei nesse assunto e nem nunca vou tocar nem nunca vou tocar viu? olha 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 vamos marcar uma live um dia mês que vem eu estou no Brasil olha se você se for você meu que estiver falando eu só faço uma live com você vai ser desse jeito aqui se for você meu que estiver falando a gente faz uma live aqui eu faço o seguinte com você eu faço o seguinte com você aqui a gente faz agora na live você vai ter que me arrebatar se for você você vai você vai ter que me arrebatar ao vivo aqui e você disse também que a gente é endemoniado então você vai olhar na live para eu manifestar na live eu só faço eu faço a live com você se você aceitar esse desafio de você me arrebatar aqui na live eu já vi você arrebatando mais de milhões de pessoas aí no youtube só faço live com você desse acordo se você quiser a gente faz agora você vai vir aqui e você vai me arrebatar ao vivo que nem você fez com as irmãs aí no celular você arrebatou a irmã então você vai orar aqui para eu ser arrebatado ou você vai orar para eu manifestar na live aqui você expulsar o demônio de mim para todo mundo ver entendeu desses dois se você aceitar esses dois desafios eu faço a live com você aqui é esse desafio você tem que me arrebatar ao inferno eu quero ir no inferno é se for ele mesmo é porque ele tem um bocado de canal esse canal aqui que ele está falando aqui tem mil e poucos inscritos mas ele tem um bocado de canal não sei se é ele né mas se for você o acordo é esse você vem aqui para me arrebatar eu quero ser arrebatado para o inferno eu quero que você me arrebate para o inferno aqui para todo mundo ver eu sendo arrebatado para o inferno e você deixe os demônios me torturar lá no inferno para todo mundo ver aqui para todo mundo ver eu sendo arrebatado para o inferno e os demônios me torturando que nem você fez com um bocado de gente aí aí a gente faz aqui e depois você vai orar para eu manifestar aqui para o povo ver que eu estou endemoniado e você expulsar o demônio da minha vida viu se for você mesmo a gente faz a live desse jeito aqui com esse acordo eu abro até essa sessão para você eu nem queria fazer live com você mas se é para ser arrebatado eu quero sentir essa experiência eu quero ser arrebatado pelo inferno para o inferno que nem você leva um e outro então eu quero que vocês me levem também deixa eu ser torturado lá pelo diabo lá no inferno pode deixar viu para eu voltar convertido para eu voltar convertido e parar de usar o cordão parar de usar pulseira essas coisas viu faça isso aí se você aceitar assim eu coloco ela aqui é viu é porque ele tem um bocado de canais mas esse perfil tem mil e poucas pessoas entendeu se for ele teve um dia que ele mandou um áudio para Paulo me convidando para fazer uma live faz um tempinho ele mandou mas se eu não sei se é ele ou não mas eu estou dizendo se for ele a gente faz assim essa semana ele estava lá no meu outro canal lá do meu povo minha poiva você tem inventar inventar até no youtube que ele vem eu faço eu faço e ali ele falando pastor sabe o que aconteceu comigo eu fui duas vezes para atendimento mais de dez guardas me parando e eu disse assim esse demônio está usando essas pessoas aí ele falou você tem certeza que você quer para o seguro eu falei doutor olha para a minha casa e outra vou fazer o seguinte aqui faço melhor ainda já que você curou todo mundo no presídio você vai me levantar da cadeira de roda é que minha irmã botou aí pronto você vai vir aqui para orar para eu me levantar da cadeira de roda já que você tem esse poder eu vi você em vídeo aí levantando cadeirante então você não tem poder para levantar cadeirante porque não pode me levantar também está certo é a gente faz live agora aqui no canal vai ser desse jeito olha aí não se for você mesmo entra aí com outro perfil entra com o seu perfil de 190 e poucas mil pessoas só faça a live se você orar para eu me levantar da cadeira de roda e fazer essas coisas aí que eu disse aí eu quero ter essa experiência desses arrebatamentos para me acreditar não sei se é você mas se for você o acordo é esse aí eu sou um homem de Deus e eu vou voltar lá para o raio no meio da massa eu não devo nada eu nunca fiz isso eu nunca tive relação com meninas com mulheres nem de quando era no mundo menos de 20 anos de idade e aí ele pegou você tem certeza eu falei agora aí depois eu fui para a faxina avisei falou não pastor mas sabe quem é o senhor procuraram procuraram viram que era mentira aí Deus começou a me exaltar mais e naquele sexta-feira nós saímos da cadeira pastor José o que você tem para aumentar a fé das pessoas o que você tem para falar amém o que eu tenho para falar para todos que Deus abençoe a todos vocês que estão nós acompanhando em nome de Jesus o que eu tenho para falar para vocês que o que Deus quer de nós o que Deus quer de nós irmão é uma experiência o que Deus quer de mim quer de você é uma intimidade só que essa intimidade ela acomoda o inferno essa intimidade ela acomoda os carnudos tá essa intimidade essa aliança que Deus quer comigo e quer com você meu irmão não é no mar de rosa vocês dois aí era para criar vergonha na cara tu e ele vocês dois aí era para criar vergonha na cara era para você estar fazendo uma live aí sabe o que o povo não faça isso que eu fiz sabe o que foi que eu fiz meus irmãos eu tentei contra a vida da minha esposa eu tô errado por favor não faça isso eu errei eu caí lá porque eu cometi um crime eu tô errado não cometam isso que isso é crime o outro também olha não fuja da polícia se você deve alguma coisa a justiça se entregue é isso que vocês tinham que dar exemplo não mentir querer dizer que foi Deus que botou vocês lá dentro vocês foram lá dentro porque vocês cometeram crime por isso que vocês caíram lá dentro diferente de Jesus diferente de Paulo diferente de Silas e de Pedro e de José que todos eles eram inocentes entendeu porque eu tô aqui nessa na cadeira de roda eu digo a todo mundo aqui eu tô aqui não foi Deus que me botou em cadeira de roda eu tô aqui porque minhas atitudes as coisas erradas que eu fiz me trouxe pra uma cadeira de roda Deus não me fez numa cadeira de roda Deus me fez andando mas os erros que eu cometi na minha vida me trouxeram pra uma cadeira de roda então eu digo a você não se envolva no tráfico não se envolva no meio de drogas não se envolva no meio de bebida não caia nessa porque eu entrei nesse meio aqui e o que eu ganhei foi uma cadeira de roda de presente então vocês fujam disso aí não foi Satanás que me botou na cadeira de roda não foi Satanás que atirou em mim não foi foi os meus erros que me trouxeram até aqui com a cadeira de roda entendeu então pense antes pense pense bem antes de entrar no crime pense bem na hora de querer cometer um assalto de querer fazer o mal próximo porque vai chegar um dia que aquilo vai vir sobre a sua vida passei muitos anos no meio aprontando achando que nunca ia chegar pra mim nunca ia chegar pra minha vida e eu fui me acostumando e Deus tava dando corda mas teve uma hora que Deus tirou a mão da minha vida olha o que aconteceu na minha vida e eu tive sorte que Deus me deu uma nova oportunidade tem pessoas aprontando aqui pensando que vai ficar por isso irmão você pode se arrepender à vontade mas quando você faz mal a uma pessoa você vai ter que pagar pelo mal que você fez a ela uma coisa irmão é eu pecar aqui tomando um copo de cachaça se eu aqui agora tomar um copo de cachaça eu tô fazendo mal a você se eu tomar um copo de cachaça aqui eu tô fazendo mal a você não agora se eu chegar aqui usando o nome de Deus mentindo pra prejudicar tua vida aí a colheita chega porque eu tô te prejudicando tem dois tipos de pecado aquele que você faz o mal próximo e aquele que você faz o mal a você mesmo entendeu? quando eu tô fumando aqui ou bebendo cachaça eu tô me prejudicando mas só que eu não tô fazendo mal a sua vida eu não tô prejudicando a sua vida mas quando eu começo aqui fazer isso e começa a prejudicar a sua vida aí o todo poderoso se levanta do trono e uma hora chega a colheita então meus pecados que eu cometia era coisa grande de querer acabar com os outros querer fazer o mal próximo é e muitas vezes eu me alegrava tá vendo aí eu sou o cara olha aí olha como ficou eu sou isso aquilo tá vendo aí eu sou o cara mesmo me alegrava entendeu? mas vai ter uma hora que aquilo ali vai vir pra sua vida meu irmão vai ter uma hora que Deus vai dizer assim ei é a hora da gente acertar as contas não se acerta a conta depois que morre não filho se acerta aqui na terra depois que morre olha segue seu juízo você aprontou aqui você vai pagar aqui não tem esse negócio de pagar depois que morre não você aprontou aqui você vai pagar aqui filho qualquer um aprontou aqui vai pagar aqui fez o mal próximo tentou destruir a vida de pessoas zumbou de deficiência de pessoas a conta se acerta aqui depois que morre segue seu juízo ali já é outra coisa não quando eu morrer eu vou pagar quando morrer não não você vai pagar com vida aqui pra você aprender pra você aprender você tá me entendendo? então meu amigo olha o tempo passa aí você aí você cada vez que o tempo vai passando você vai engrandecendo quando o tempo vai e passa mas você vai se engrandecendo o tempo vai passando você vai se engrandecendo vai chegar o momento que Deus disse agora não viu agora você vai acertar as suas contas aí a sua dívida é assim é grande a sua dívida viu é grande a sua dívida a dívida que a gente tinha com Deus era grande por isso que pra pagar Jesus teve que morrer viu mas a gente fazendo as coisas erradas aqui a gente também fica devendo a Deus viu meu irmão e vai ter que pagar viu acolheita meu amigo ninguém escapa viu então esses dois homens aí em vez dele estar aqui falando dos erros que eles cometeram o povo não cometer e cair lá eles estão aqui uma conversa mole não Jesus me levou lá eu fui lá porque Deus me levou entendeu irmão Lucineide é Érica Silva eu fui lá porque Deus me levou não você não foi lá porque Deus me levou você foi lá porque você cometeu o crime por isso que você foi pra lá os dois se vocês pregaram a palavra lá eu creio que vocês pregaram com certeza certeza absoluta que vocês pregaram esses milagres todos aí é mentira mas pregar a palavra lá com certeza vocês pregaram porque vocês tem que manter a capa tem que manter a capa agora esses milagres de curar cego de curar isso de curar aquilo de curar aquilo de curar aquilo aí olha olha ele está dizendo aqui olha aqui tem crédito para ligar para mim agora falamos ao vivo bota o número aí que eu ligo bota o número aí se for tu mesmo bota o número aí que eu ligo mas questionou eu ligo pra tu na hora aí bota o número aí é no deserto e Deus ele quer sempre nós aprovar no deserto Deus nunca vai aprovar eu nunca vai te aprovar no mar de rosa né porque servir a Deus quando está dando tudo certo é uma coisa servir a Deus quando está indo tudo bem é outra coisa mas servir a Deus né no deserto meu irmão não é pra todos não então você valoriza a sua vida né mantenha a sua vida a sua aliança com Deus porque eu estava falando isso na igreja nessa semana você nunca procura ser aprovado por ninguém procura ser aprovado por Deus porque dentro da igreja todo mundo pode te ajudar o pastor pode te ajudar se você quer uma oração você quer uma ajuda toda a igreja está ali pronta para te ajudar mas se você tiver uma aliança com Deus mas se você tiver uma intimidade com Deus meu irmão meu irmão você não precisa de homem para te ajudar liga aí tu eu vou botar meu número aí pronto vamos fazer o seguinte eu vou botar meu número aí tu liga vai ficar melhor pra tu vamos lá quem sabe tu orando tu não expulsa o demônio da minha vida também na oração né vamos lá aqui eu vou botar meu número aí pra tu ligar pronto vamos lá já que tu não vai botar o teu aí eu vou botar o meu vou colocar o meu pra tu ligar aí não eu vou botar o meu eu boto irmão aí pra ele ligar não tem esse negócio comigo não ele liga na hora pra mim aí ficar melhor pra ele né vai ficar melhor pra ele aí fica melhor pra ele né ele liga pra mim né eu faço nem questão meu número particular aqui olha aí olha aí liga aí liga aí agora pra botar tu ao vivo aqui pra tu falar aí pra tu orar por mim olha aí o número aí liga aí liga aí quero ver que tu vai ligar mesmo liga aí né irmão quero ver aí vamos lá tirar da tela aqui então o meu apareceu aí aí ele manda aí porque lá dentro da prisão ali só foi eu e Deus tem coisa na nossa vida que ninguém pode nós ajudar ninguém dinheiro não pode nós ajudar amigos não pode me ajudar nem pode te ajudar nem seu pai nem sua mãe nem seu filho nem sua esposa nem seu esposo ninguém você já ia pra dar tá dando exemplo pro povo aí meu irmão tá dando exemplo pro povo aí tá conversando como se fosse uma maravilha ficar preso tá conversando como se fosse uma maravilha ficar preso poxa como é bom tá na cadeia né meu irmão pelo amor de Deus ninguém quer ir ninguém quer ir pra cadeia irmão ninguém quer ir pra cadeia quem é que quer ir pra cadeia me diga aí quem é que quer ir pra cadeia né eu tô eu tô olha ele já correu ele já correu olha olha nós vamos encontrar nós vamos encontrar é ah meu irmão já tá com a conversa mole aí poxa vai mentindo vai 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 pra lá mas Deus ele pode nós ajudar oxe eu tô bem quiseram me complicar uma denúncia que veio na minha vida oxe em 2005 fizeram também lá uma né uma denúncia muito forte com o meu nome querendo que eu pagasse por coisas seu dever por crimes seu dever mas eu falei com Deus eu falei eu não posso pagar por aquilo que eu não devo né e eles me condenando me julgando você vai pegar tantos anos de cadeia eu não vou pegar nem mês nem ano nem coisa nenhuma porque a Bíblia diz que Deus é o Deus que dá a última palavra Deus ele deixa o diabo falar Deus deixa o homem condenar Deus deixa tudo acontecer e Deus deixa até você chegar no deserto mas a Bíblia diz que pra que o nome dele venha a ser glorificado Deus ele quer ser glorificado na nossa vida meu irmão minha irmã não é no mar de rosa não Deus quer ser glorificado na nossa vida é no deserto é dentro da fornalha foi dentro da fornalha que Jesus foi glorificado que foi Deus que foi glorificado na nossa vida né lançaram o Sadrach Mezac abed-negra meu irmão eu acho até bonito eu acho até bonito vocês querem passar o pano nas coisas erradas que vocês fez acho até bonito é bonito a sua historinha aí olha aqui olha aqui olha aqui o número aqui entra aí com isso aqui é bonito olha quem quiser pegar meu número aí pode pegar aí é bonito acho até bonito a sua historinha com fundo musical agora até agora agora eu não vejo vocês batendo no peito e dizendo assim eu pequei contra o senhor eu pequei contra o senhor entendeu não esse canal dele aí tem mil e cento e pouco ele tem uns cinco canais aqui no youtube entendeu quatro ou cinco canais tem os dois dele grande e tem outros canais dele pequenos também que muitas pessoas não sabem que é dele mas é dele entendeu entendeu é mentira rapaz entendeu ele sabe a gente olha eu não quero ele aqui no meu canal mas a live a gente faz só faz desse jeito tem que fazer o que eu disse aí viu né irmão tem que fazer o que eu disse eu quero sair da live curado mas você vê que foi livre Deus o livrou então Deus ele quer te livrar Deus ele quer ter uma intimidade grande com você essa intimidade que Deus quer com você quer meu irmão eu só digo uma coisa a você esse cidadão aí diante de Deus ele precisa ele precisa da misericórdia de Deus na vida dele o pastor está falando aqui ele está morrendo de chorar entendeu o pastor está falando aqui ele está morrendo de chorar do lado ele precisa da misericórdia da vida dele viu precisa da misericórdia de Deus na vida dele esse cidadão não é bom da cabeça não é bom da cabeça ele sabe as coisas que ele já usou na vida dele prejudicou muito a cabeça dele aí precisa de ajuda mas só que o ruim é que ele não quer ajuda de ninguém não procura ajuda não quer nada quando vai pregar o evangelho ele não consegue pregar o evangelho sem mentir o evangelho dele tem que sempre tem que ter alguma coisa eu prego a palavra lá no meu canal eu prefiro pregar a palavra lá e ter trezentas, quatrocentas visualizações quinhentas visualizações com a verdade de que eu querer enfeitar a palavra lá para ganhar mais visualizações entendeu é porque eu poderia enfeitar né enfeitar começar a entregar uma visão uma revelação enfeitando a palavra para ganhar mais para ter visualização né mas não é é melhor eu prefiro ficar com pouca visualização empregando o que está escrito lá no canal não tem problema nenhum é tão certo que o canal vai fazer um ano eu nunca o canal monetizado eu nunca recebi um real do canal nunca nunca recebi um real do canal do canal lá que eu prego a palavra de Deus nunca recebi um real tem vídeo lá que eu estou ganhando dois centavos dois centavos de dólar dois centavos em vídeo lá para vocês terem ideia mas só que tem uma coisa nem tudo nessa vida é dinheiro né irmão nem tudo nessa vida é dinheiro né você está me entendendo mas está lá o canal lá mas eu não vou enfeitar o canal não irmão eu não vou enfeitar com mentira com engano não faça uma live lendo o salmo faça uma live uma live trazendo uma palavra está bom demais graças a Deus estou com a minha consciência limpa entendeu meus amados olha a gente vai ficar por aqui olha pai que hora é meu irmão já vai já dá meia noite hein rapaz a gente vai ficar por aqui está certo ele tem um pouquinho aqui tem 20 minutos ainda mas já acabou já o testemunho deles aí que Deus abençoe ele abençoe o outro pastor aí eu não tenho um pingo de raiva dele o meu negócio com ele é teologicamente entendeu e também desse negócio da menina aí esse negócio da menina aí é o negócio da menina eu nunca aqui no canal trouxe isso entendeu nunca porque vocês sabem aqui no canal que a gente não é aqui muito de estar se metendo na vida pessoal de ninguém eu não gosto disso a denúncia que eu fiz aqui pesada foi do pastor Aleluia né porque tinha que fazer né porque o que ele fez ultrapassou todos os limites né irmão o que ele fez o pastor Aleluia ultrapassou todos os limites por isso que eu tive que fazer aqui né entendeu mas eu vi aí pessoas denunciando isso aí dessa jovem aí que até ficou soltando umas piadinhas pra mim nas lives dela aí essa jovem ficou soltando umas piadinhas pra mim entendeu eu ia dizer uma verdade a ela mas depois disso é uma criança eu não vou me trocar com uma criança deixa ela pra lá entendeu mas tá que Deus abençoe ele abençoe a vida dele se foi ele que entrou aí amém se não foi ele também amém não tem problema nenhum o desafio que eu fiz aí eu faço ao vivo pra ele aí faço ao vivo pra ele me arrebatar aqui eu quero ser arrebatado pro inferno é quero ser arrebatado pro inferno e quero ser torturado lá pelo inimigo pra todo mundo veio aqui eu sendo arrebatado porque eu vou dizer a você qualquer um da sã doutrina aí vim aqui me arrebatar pode ter certeza eu entro na sã doutrina deles na hora se eles fizerem isso comigo aqui ao vivo pra todo mundo veio aqui aí eu acredito viu aí eu acredito aí eu vou dizer ó irmão realmente é verdade mesmo agora eles têm que fazer comigo eu sou você que nem tomé pra eles só acredito vendo e passando pela essa experiência viu vocês aqui entram na live e me arrebatam aqui pra todo mundo ver eu sendo arrebatado não tem que ser ao vivo não você faz com um bocado de pessoas aí pelo telefone vocês não fazem pelo telefone então eu quero que faça comigo também é verdade irmão amém meus amados quero agradecer a presença de todos vocês fiquem todos na santa paz de Deus amanhã nós estamos de volta é são heréticos é verdade que é uma experiência amém Deus abençoe Deus abençoe tua casa Deus abençoe a tua família fiquem todos na santa paz de Deus eu amo vocês em nome de Jesus Cristo viu Deus abençoe Deus abençoe vamos encerrar aqui vamos encerrar a live aqui com o profeta vamos encerrar aqui a live com esse profeta aqui ó vamos aqui encerrar a live com esse profeta aqui não pode não pode esquecer dele aqui tem que dar moral a ele né irmão tem que dar moral a ele tem que dar moral a ele tem que dar moral a ele aqui viu pronto vamos encerrar a live com esse profeta aqui vamos encerrar a live com ele aqui, rapaz vamos encerrar a live com o nosso profetão aqui e vocês gostaram dele aí, eu sei que vocês gostaram mas é sério mesmo, ele estava insuportável aí, viu? vai encerrar a live aí vamos lá, olha aí nesse propósito das mães com 70 reais, você vai fazer 70 reais depósito, amanhã ou na terça eu quero que você me ligue você que vai fazer o propósito e está no propósito se você não está, não adianta me ligar vai me ligar pra quê? pra falar de abobrinha? pra falar o quê? da novela? pra quer oração? oração você pede em qualquer lugar pra falar o quê? pra me contar uma história? você quer a minha ajuda? o Emanuel, o Emanuel vai ver se eu estou na esquina, cara vai ver se eu estou na esquina, filho do capeta é só falando assim, filho do diabo sai da minha live, praga ruim filho do capeta demoniado está fazendo o quê aqui? não ajuda não faz pix, não faz nada vem pra cá me falando eu te devo alguma coisa? ah, sai fora, ô pulga da mula de balão quem quer essa opinião, rapaz? você acha que vai parar o meu povo? você acha que sua palavrinha vai parar o meu povo? meu povo vai te escutar? meu povo é convertido se você colocar mil reais no altar Deus vai te dar cem mil cem se você colocar dez mil no altar Deus vai te dar numa base de quinhentos a seiscentos mil se você colocar trinta, cinquenta mil no altar pode preparar pra um milhão, um milhão olha o que você está ouvindo na boca do profeta Alberto Mota não é de qualquer um, não e nem me anda vocês viram aí, meu Deus o profeta ficou revoltado porque o rapaz falou lá não é de qualquer um milhão é de qualquer um milhão não é de qualquer um milhão é simples Obrigado por assistir.